Se você quer aprender como fazer este tipo de imagem aqui lá no Canva, no Figma e utilizar várias técnicas de design e efeitos e descobrir como elevar o nível da qualidade visual do seu trabalho, como que você então vai parar de vender 10 reais e começar a vender 100, se você já vende a 100, como que você começa a migrar para vender mil reais. Bom, isso aqui é um nível de trabalho mais profissional e que eu te mostro aqui como que simples elementos que, meu Deus do céu, Diego, como é que você conseguiu transformar isso daqui nisso daqui, ou melhor, isso daqui nisso daqui, como é que você conseguiu fazer esses efeitos de brilho, como é que você conseguiu fazer exatamente esse procedimento, acho que o Canva aqui agora deu uma zoada, mas enfim, olha aqui, olha aqui, como é que a gente une então estes elementos aqui, tudo isso aqui foi criado do zero no Figma, tudo isso aqui, você consegue criar, né, aqui por conta própria que se transforma nisso aqui, como é que a gente faz esse efeito de vidro esfumaçado com o ruído de aqui, como é que a gente transforma estes elementos, estas imagens, aplica efeitos de iluminação, enfim, é tudo isso que eu vou te mostrar na aula de hoje, que é uma aula bem mais técnica, bem mais passo a passo, ok? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito prazer, eu sou o Diego Arangel, aqui também conhecido como o arroba dicasvisuais e eu estou fazendo aqui esse vídeo pra você que está vendo ao vivo, tá, já está gravado porque eu tive outro compromisso, já vou deixar o tutorial aqui nos próximos minutos pra você, mas como de praxe eu tenho, né, as minhas lives aqui, então hoje é a live 69 e se tem a live 69 significa que tem a live 68, a live 67, 60, 37, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, certo? Então, hoje eu vou aplicar técnicas de design e arte no dia da mulher, pode ser que daqui a pouco no dia das mães, no dia das crianças, dia dos pais, dia dos namorados, Páscoa, Natal, ano novo, bom, consome aqui depois o conteúdo do dicasvisuais e que, já vou deixar aqui o convite, né, curte aqui, compartilha, se inscreva se você está vendo agora, se você acabou de me conhecer, não sei quantas pessoas vão estar aqui ao vivo assistindo, mas de certeza que vão ter várias outras pessoas, centenas, quem sabe até milhares, assistindo esse vídeo depois da gravação, tá? Então, vamos direto ao ponto aqui aos avisos rapidinhos, que é o seguinte, Diego, eu fiquei curiosidade, como é que eu faço para ver as lives anteriores, já fiz aula sobre o Natal, já fiz aula sobre datas comemorativas, como é que você faz para ver? Você pode adentrar aí o canal do YouTube, que no caso, né, nós temos aqui lá o YouTube certinho aqui, né, dicas visuais e tal, e que você vai ver aqui os vídeos, se você clicar aqui em vídeo, você vai ver, né, uma série de vídeos que estão aqui. Bom, você pode acessar isso aí, ou você pode visitar aqui o Visual Flix, vou deixar aqui para você, aqui abaixo, ó, www.visualflix.com.br, que é a minha forma pelo qual eu organizei os conteúdos, tá? Então, no YouTube, bom, aqui está a vitrine para você assistir, mas você pode entrar aí no Visual Flix de graça e estudar design de verdade gratuitamente, tá? Está organizado aqui por categorias, então, como começar no design, aulas de Figma, aulas de carreira profissional, identidade visual e marca, web design, enfim, vamos ter cada vez mais categorias, uma vez que o design é muito amplo e, felizmente, dá para extrair muito dinheiro. Então, galera, troca, troca, eu convido você, troca um filme da Netflix por um vídeo do Visual Flix, troca uma série por uma aula, troca uma maratona de um final de semana por uma maratona dessa. Eu tenho certeza que você vai ver dinheiro na sua frente, tá? Eu tenho certeza, eu tenho vários relatos, durante as lives, a galera do chat fica falando como é que eles já fizeram dinheiro, já teve gente que fez dezenas, centenas, milhares de reais só com conteúdo gratuito. Parece, eu sei que parece loucura, né? Como assim o cara está entregando tudo isso de graça na internet? Quer dizer que ele não cobra? Eu cobro outra coisa, eu estou jogando outro jogo, eu estou entregando de graça para você e melhor do que te cobram por aí, isso eu tenho certeza, tá? Eu te convido, assiste uma, uma, uma aula e você vai ver isso na prática e você vai ser instigado, ou essa aula de hoje vai ser essa, essa aula de hoje vai te provocar caramba, cara, eu preciso fazer dinheiro com isso, impossível, eu aprendi um negócio novo, eu preciso fazer dinheiro com isso. Então, te convido aqui a estar no Visual Flix, se posta nos stories aí, marcando, né? Arroba dicas visuais, determinados efeitos que eu vou te mostrar aqui, você vai falar caramba, Diego, que legal, que bacana, não se esqueça, posta aí nos stories, posta aí nos stories, marca aí arroba dicas visuais, ok? Coisas que eu vou te mostrar aqui hoje, vai ter dever de casa, tá? Então, no final da aula eu revelo aí o dever de casa para você ter o acesso aos meus arquivos aqui, para você depois estudar aí certinho, ver, né? Futucar todas as técnicas que eu utilizei, entrar aqui nas camadas, como é que ele fez isso, como é que ele, apesar que eu vou te ensinar tudo isso hoje, mas é legal de você ter. Então, posta nos stories marcando, no momento que a sua cabeça explodir, caramba, então é assim que eu utilizo essa ferramenta? Nossa, eu não sabia que era dessa maneira, tá? Te convido a tirar um print de tela, seja no ao vivo, seja na gravação. Então, fica de olho na descrição dos vídeos, tá? Nesse vídeo de hoje aqui eu vou deixar o curso gratuito de Figma também, para você acessar, beleza? Porque fica de olho, tá? Se você for clicar num vídeo meu aqui no YouTube, todos os meus vídeos, eles têm aqui alguma coisa relevante aqui na descrição, então vê aqui na descrição, vê o texto, vê os links que estão aqui, às vezes tem links extras, tem coisas importantes que eu coloco aqui para você, ok? Fica de olho na descrição dos vídeos, se você está vendo a gravação, confira o chat gravado e os capítulos também, então o que são os capítulos? Às vezes você vai, ah, qual foi aquele momento que o Diego criou aquele efeito, ou então aquele momento, ó, por exemplo, o que vender como designer? Já tem já uma aula aqui, já de quase três horas, estou te mostrando, e olha aqui os capítulos, ó, os capítulos aqui, bonitinho, live 10, 11, 12, tudo aqui bonitinho para você já clicar até mesmo aqui do lado, ou se for o caso, pode abrir a descrição, e olha aqui, está aqui, ó, está aqui já a minutagem certinha, quando você clica, o vídeo pula para lá, para você não ter que assistir tudo de novo, eu te convido a você assistir a aula completa, tá? Eu sei que você vai voltar nesse vídeo aqui duas, três vezes, mas, né, confere os capítulos aí, não sai pulando porque você não é idiota, né, você não é estúpido, ah, então eu só quero ver aquela parte que ele falou aquilo ali, se você nunca viu a aula, você vai pular, você vai achar que você está indo bem, só que a minha aula, né, ela é toda conectada, então, você vai pular para aquele momento lá, o efeito do contorno, é, mas como é que ele fez isso? Eu fiz minutos atrás, então, respeite o seu tempo, tá? Às vezes você vai achar que não, vou poupar tempo, ah, cara, enfim, felizmente eu falo para adultos aqui, e eu espero que adultos respeitem os seus próprios tempos, aí vocês não são mais crianças, como é que faz para entrar na escola criativo digitais? É isso que eu cobro, eu cobro o quê? Eu cobro o acompanhamento, eu cobro a maneira pela qual eu consigo acompanhar você, e aí eu tenho um grupo aqui, os criativos digitais, agora o meu login no Facebook por algum motivo saiu aqui, mas eu tenho aqui um grupo onde eu consigo acompanhar você de perto, tá? Eu já falo dele, né, todas as lives aí, nós temos nossa área de membros, em breve vão ter muitas coisas interessantes, a gente em breve vai fazer aí o desafio do design digital iniciante, enfim, fica atento aí, se você se interessar para a escola, entra na lista de espera, e é isso, o link está aqui, ó, www.criativodigitais.com, se você sente que você precisa ser acompanhado ou acompanhada no seu dia a dia, por exemplo, essas imagens que eu vou te mostrar hoje, elas vão te inspirar a criar outras imagens, e às vezes você não tem ninguém para poder comentar com você, às vezes o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, a pessoa que mora com você, a pessoa que estuda também com você, ela não sabe te informar se isso aqui está bom, o que precisa melhorar, se o alinhamento está legal, se é o contraste, as cores, e às vezes você quer ter um grupo para poder tirar essas dúvidas, é isso que eu vendo, tá? Nós estamos aqui quase com 200 membros e vamos crescer muito. Então, se você sente que precisa estar dentro de um grupo que vai te dar feedback, não só de um especialista como eu, de quase 15 anos de experiência, como também outras pessoas que estão no mesmo nível que você, que vão acrescentar a visão deles, acho que é importante, né? Você percebeu que é importante, então entra aí na escola e não perde tempo. Maravilha! O assunto de hoje, rapidamente, começando do começo, nível da aula básico e intermediário, então, assim, ele é básico no sentido que a gente vai utilizar ferramentas de que eu já estou falando aqui nas lives anteriores, então, assim, eu não vou ficar ensinando o que é Canva, o que é Figma, cara, eu já vou clicar diretão mesmo. E é intermediário porque eu vou utilizar já efeitos bastante específicos aqui, você vai precisar saber um pouquinho de domínio de camada e assim por diante, mas calma, fica tranquilo porque é passo a passo, tá bom? Então, meu mouse está gigante na gravação, você vai conseguir clicar, não conseguiu fazer pausa, volta, entendeu? É aula. Então, como é aula, você vai assistir o tempo que for necessário, beleza? Para fazer essas qualidades de trabalho aqui. Muita gente não acreditou, quando eu postei lá no Instagram, que isso aqui foi feito no Canva. Então, está aqui o mistério hoje revelado para demonstrar para você como que foi feito. O que é essa aula aqui hoje? Um conjunto de técnicas para elevar o seu nível de design. Esse é o intuito da aula de hoje. Claro que é o Dia da Mulher, então, meus parabéns, minhas queridas alunas, minhas queridas visualizadoras, que ainda não são alunas, mas, né, parabéns pelo Dia da Mulher, vocês são incríveis, vocês fazem parte da nossa humanidade, não é apenas uma questão de que nós, homens, estamos parabenizando vocês, não. É o Dia Internacional da Mulher e não tem que ficar só nesse dia, uma das artes é isso. Que o respeito que existe nesse dia não fique só nessa data, fique, né, ao longo de toda a sua vida aí, então, sintam-se parabenizados aqui pelo seu professor. Maravilha? E, então, a aula de hoje, apesar de ter a temática do Dia das Mulheres, você vai conseguir compreender que, ah, eu consigo trocar isso aqui depois dessa foto dessa mulher por um hambúrguer, por um sushi, eu consigo colocar aqui, por exemplo, ao invés de ser mulheres, consigo colocar homens, consigo trocar pela foto de um sapato, de um tênis. Então, eu vou te mostrar técnicas, o que você vai fazer com isso depois, seja inteligente, seja pespicaz, seja uma pessoa que, assim, ah, o que não é esta aula aqui hoje, apenas a como criar efeitos para o Dia da Mulher, que não tem nada de errado, mas caramba, meu Deus do céu, nós somos bem mais inteligentes do que isso. Você tem uma massa cefálica, eu tenho uma massa cefálica e que tudo que eu utilizei aqui são técnicas que eu venho trazendo durante anos e que eu converti, eu orientei isso para o Dia da Mulher, mas existe o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia dos Namorados, a Páscoa, as artes normais do dia a dia, panfleto, cartão de visita, motion design, então para, sai da sua caixa, você é mais inteligente do que isso e é isso que eu quero te demonstrar, todas essas técnicas, você vai descobrir coisas incríveis e não tem nenhum problema eu direcionar para o Dia da Mulher, só que, né, não vai ficar limitado apenas o Dia da Mulher, ok? Estamos combinados? E agora vamos aí para a mão na massa, onde já está disponível a gravação e depois você vai fazer o exercício e vai receber o seu prêmio que eu vou revelar durante a aula, tá bom? Então, fique agora com o tutorial. Muito bem, então vamos aqui agora começar a nossa mão na massa, vou mostrar mais uma vez o que nós vamos criar aqui hoje para que você consiga compreender um pouco das técnicas que nós vamos abordar aqui, vale ressaltar mais uma vez que eu estou fazendo aqui para o dia 8 de março, mas você vai pegar essas técnicas e vai utilizar aí, sei lá, em qualquer outro dia, o Dia das Crianças, o Dia da Páscoa, o Dia dos Namorados, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Natal, Ano Novo, enfim, seja qualquer outra técnica de composição digital, seja também para as artes do dia a dia, se você trabalha com cliente de, sei lá, material de construção, cabeleireiro, enfim, é aula técnica, aprenda técnica, ok? E aí você aplica essa técnica depois onde for. Primeiro passo, aqui eu separei dentro de uma pastinha, aqui já está, por exemplo, o 8 que a gente vai utilizar, inclusive está depois aí para você fazer o exercício dessa aula, você vai receber aqui a cópia dos arquivos, né? Você vai receber aí a cópia dos arquivos para você poder estudar depois, tanto do Canva quanto do Figma também, tá? Minha equipe, você vai fazer o seu dever de casa aí. E aí o seguinte, o ponto importante é, nós vamos utilizar aqui o FreePeak para fazer uma pesquisa, se você não sabe o que é o FreePeak, não sabe como utilizar, eu já fiz aqui a live, a passada, né? A live 68, como utilizar o FreePeak, ok? Então, live gratuito já está aí, basta você entrar aqui no canal do YouTube que você já vai ver aqui, ó, como utilizar o FreePeak, e hoje eu vou encurtar o caminho aqui para você, ok? Aquelas pessoas que já passaram por essa aula já vão saber, né, como utilizar da maneira mais inteligente. Então, bom, eu estou gravando essa aula aqui no dia, né, do Dia Internacional da Mulher, tal, bem próximo disso. O FreePeak é um site muito dinâmico e ele acaba atualizando, então, a home dele, a entrada dele aqui para isso, e você pode ter aqui várias inspirações para poder criar essas artes aqui que eu criei praticamente do zero, eu antes fiz o que a gente, né, faz antes aí no nosso dia a dia como seres humanos, que é consumir, que é comer, e eu comi conteúdo visual, então eu botei aqui Women's Day, pesquisei em inglês para ter um acervo melhor, e fui vendo aqui imagens, né, fui olhando aqui imagens para que eu conseguisse ter uma inspiração, para como eu conseguisse criar, criei várias abas aqui no meu navegador e tudo mais, e eu fui começando a consumir algumas ideias, comecei a abrir lá o próprio Figma e comecei a rabiscar algumas coisas. Então, por exemplo, essa imagem aqui, ó, né, apesar de eu achar ela bastante poluída, tem muita coisa, muita informação, mas ela pode inspirar a gente, por exemplo, esse brilho aqui, a foto da mulher que está bem feita, a sombrinha que está bem legal, a fonte, e aí pronto, novamente o YouTube está aqui para te servir, né, então já fiz aqui uma live, a live é 66, se não me engano, como utilizar desfoques, luz e sombra, então hoje vai ser um compilado, uma salada de técnicas para que você consiga ter uma noção. Então eu fui consumindo visualmente nessa minha dica para você, nunca criei nada do absoluto zero, nunca vim aqui no arquivo zero e falar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Cara, pesquise referências, faz aí, faz, você, né, vai no mercado, você escolhe a melhor maçã, melhor limão, o melhor alho, entendeu? Você escolhe os ingredientes, então vai consumir conteúdo criativo, vai ter combustível criativo para a sua criatividade, perfeito? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, 8 e ele me veio aqui com recursos, né, 8, por exemplo, tem alguns efeitos aqui interessantes e tal, só que coloquei aqui, 8, 3D, e aí me veio, então, né, eu acho que eu cheguei a baixar isso daqui, mas eu não cheguei a utilizar, tá? E eu gostei bastante desse 8 dourado aqui, né, esse 8 dourado aqui eu achei bem interessante, ele no caso aqui, no meu, na minha questão, ele está no Freepeak Premium, né, então eu assino conforme eu falei na live passada. Ah, Diego, mas eu não tenho, não tenho ele e tal, como é que eu faço para poder utilizar, como é que eu posso colocar? Bom, eu vou te liberar ele dentro, então, do arquivo aqui do Canva, tá? Ele vai estar aqui disponível para você dentro do arquivo do Canva, aqui, eu não posso te liberar ele aqui como um arquivo do Freepeak, uma vez que eu não tenho direito a licença dele, né, eu não posso repassar isso aqui para você. Então, nem mesmo a imagem aqui que eu tirei, eu posso tirar, vou deixar aqui por conta do arquivo do Canva que você tem e depois você pode, enfim, utilizar ele da maneira que você bem entender, tá? Dentro disso, você pode filtrar aqui, ó, oito 3D e grátis, então, você só vai realmente pegar coisas grátis aqui, olha aqui, aqui agora parece que ele tem um formato, ah, não, ele está aqui, ó, é, então, ele está listado aqui como grátis, então, você provavelmente vai conseguir utilizar ele ou outros aqui, se você achar interessante. Eu gostei dele porque eu gostei do dourado e tal, ele é um arquivo de Photoshop, tá? Ele é um arquivo PSD, ok? Como está aqui, como foi ensinado, e como você viu na aula passada, a gente vai utilizar aqui, ó, deixa eu botar aqui no Google, a gente vai utilizar lá o Fotopeia. Fotopeia que é o Photoshop Online, ok? Fotopeia, você vai ter aí, no caso, eu já baixei, né, ali o, eu já baixei, então, o arquivo, eu vou abrir aqui novamente ele só para a gente acelerar aqui, ó, o Free Pick, já extraí a pasta e está aqui, ó, PSD, ok? Vai abrir aqui, no meu caso, eu só quero realmente extrair o 8, ok? Então, ó, vou tirar o texto, desligar o design, desligar o background, no meu caso, eu vou até, deixa eu clicar aqui na setinha aqui em cima, eu vou até aqui na ferramenta de crop, né, ferramenta de corte aqui, letra C, vou até puxar um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Um pouquinho mais para baixo aqui e vou dar aqui um ok, tá? Para que ele consiga pegar tudo isso aqui. E agora, ó, arquivo, exportar como, PNG, que eu quero isso aqui como fundo transparente. O ponto importante aqui desta imagem específica, que se eu abro aqui a caixinha, eu vejo que o número 8, ele já veio com a sombra, então, infelizmente, a gente não consegue tirar, né, no caso aqui, desta, desse arquivo Photoshop, eu não consigo separar. Eu poderia fazer o plugin, né, passar o plugin aqui de remover fundo, ou então, eu vim até com a caneta aqui e cortar, não vai ser o propósito aqui de eu mostrar isso aqui hoje, mas se você só quisesse o numeral mesmo sem a sombra, perfeito. No caso da nossa imagem, eu quero porque eu quero que fique com esse efeito de sombra aqui, tá? Bem bonito, bem elegante e tudo mais. Então, feito isso, né, eu quero apenas o 8 e pode ficar com essa sombra aqui embaixo e tal, no caso aqui, ele vai permanecer assim, ok? Se for o caso de você quiser que outras sombras não aconteçam dessa maneira, você vai clicar aqui, depois você vai clicar aqui nesse quadrado com furo, que a gente vai criar, então, uma máscara, ok? Clicou nele aqui, ele vai criar essa parte em branco aqui. Você vem aqui na ferramenta de gradiente, se ela não estiver aparecendo, você precisa clicar com o mouse e segurar, mudar de lata de tinta para o gradiente, tá? Do preto para o branco e você vai dar aqui, ó, dar uma leve puxadinha aqui. No caso, vamos dar um Ctrl Z, vamos puxar de baixo para cima até aqui, o 8 aqui, tá? Dar um Ctrl Z de novo, dar uma puxadinha aqui, pronto. Assim, ó, eu dou uma suavizada na sombra. No meu caso, eu vou deixar assim, arquivo, exportar como png, e vou salvar lá na minha pastinha. Aqui, ó, já tem o meu number 8 aqui, que eu salvei anteriormente, mas já tem aqui, ó, vou botar aqui, número 8 3D, ok? Salvar. Se eu for lá na minha pasta, deixa eu pegar aqui a pasta, opa, ó, vou pegar aqui a pastinha, tá aqui, ó. Então, aqui foi o que eu fiz antes da arte, aqui está o que eu exportei agora, né? Basicamente a mesma coisa, só que com tamanho diferente. Então, isso aqui é um png, né, com fundo transparente. Eu posso utilizar onde eu bem entender, ok? Seja no Figma, seja no PowerPoint, seja no Canva, seja no Photoshop, seja, enfim, no Paint, no Stories e assim por diante, tá? Bom, vou fechar aqui, porque eu não vou utilizar mais esse lado do Photoshop, e também o Freepeek, assim, depois você pode explorar, ó, tem esse daqui, se fosse o caso, se você quiser utilizar, você pode baixar também, explorar o arquivo, enfim, aí depende, né, de você assistir lá a minha aula, do que eu coloquei de Freepeek, tem várias coisas aqui, muito interessante, que você pode se inspirar, que você pode pegar os elementos, recortar apenas uma parte, ah, eu só quero só essa, eu não queria esse 3D aqui, eu queria apenas isso daqui. Você pode pegar lá no Freepeek e tal, e, né, utilizar os seus designs aí, tá? Então, eu vou fechar aqui, e fica o convite, mais uma vez, para você entrar aqui no universo dos dicas visuais, é claro, né, aquelas pessoas especificadas que querem cada vez mais ganhar dinheiro com o seu design, né, aquelas que querem aprimorar suas técnicas, não mais ficar fazendo coisas breguinhas. Bom, então, basicamente é isso que eu vou utilizar aqui do Freepeek, ok? Dessa questão do 8. Todo o restante, ele foi extraído aqui dos próprios plugins que eu vou ensinar para vocês, então, aqui a imagem de banco de imagens, isso aqui tudo foi montado do zero, eu consigo movimentar esses fundos aqui, os plugins, né, que eu utilizei. A mesma coisa foi o Canva, então, isso daqui é do Canva, isso daqui é do Canva, essa é a bola do Canva, do Canva, a fonte do Canva, então, você vai ter aí, né, tudo isso aqui foi apenas elementos do Canva, ó, tudo isso aqui é elementos do Canva. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou alternar, eu vou criar uma imagem de Canva, outra imagem de Figma, uma imagem de Canva, outra imagem de Figma, para que a gente faça nessa salada bem bacana aí. Eu já fiz aqui um arquivo com 1200x1500, que é esse formato mais retrato, tá? E aí eu vou criar um novo documento no zero aqui, criar um design, tamanho personalizado, 1200x1500, ok? E por que que esse tamanho, Diego? Por quê? Porque é o tamanho retrato, tá? O tamanho retrato, deixa eu colocar aqui para que você entenda a clareza desse tamanho. Ué, cadê aqui o meu navegador? Tamanho retrato. Vou entrar aqui para você dar uma olhada. O feed do Instagram, ele é quadrado, né? Isso aqui você está vendo que ele é quadradinho, beleza? Só que o tamanho retrato, ele é um pouquinho mais... Ele é maior, tá vendo? Aqui no feed não carrega dessa maneira, mas quando a pessoa está lá no feed, você tem mais informação. Ele é melhor, dá mais engajamento ou não? Tipo, pouco importa. Não é essa a questão que tem que ser respondida. A questão é, vai ter momentos que você vai utilizar o layout quadrado, como aqui, por exemplo, no Figma, eu criei os layouts em quadrado, aqui. E no Canva eu escolhi fazer esse formato retrato. Eu fiz porque eu fiz, porque eu só quero demonstrar para você que dá para fazer, tá? E aí você escolhe. Ele parece um pouco mais uma imagem de cartaz, né? O post de quadrado parece realmente um post normal. Se é melhor ou pior. Bom, aí você que tem que decidir. Você que tem que combinar com o seu cliente e falar, ok, vamos trabalhar assim, vamos trabalhar assado. O ponto importante é, fique atento, né? Que tenha essa área de corte aqui. Eu vou ensinar como você faz essa área de corte, para que você não tenha problemas, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o Thiago Martins, que é um dos nossos clientes que a gente atende. E a gente tem essa atenção. A gente tem aqui essa atenção, ó, a não ultrapassar essa linha aqui. Então, o post dele é retrato, tá vendo? Ele é bem grandinho. Parece um cartazinho. Mas só que aqui é a linha de limite, aqui é a linha de limite. A gente sabe que não pode passar aqui dessa linha, ok? São poucos casos que a gente deixa encostado mesmo e outros sim, outros não. Então, realmente, fique atento a isso. Aí vai realmente do seu gosto estético o que você vai querer fazer aí. Perfeito? Bom, para que a gente comece, então, a criar esta imagem aqui, deixa eu pegar aqui, né? Só para eu relembrar um pouco do que foi. Então, aqui está o fundo transparente, tá? Aqui está a florzinha. Aqui está a bola com o gradiente no meio, porque eu já mostrei lá no fundo de brilho como é que a gente vai utilizar. E aqui um elemento que eu pesquisei no Canva e coloquei aqui. Vamos começar a juntar tudo isso. Bom, em primeiro lugar, vamos definindo aqui a área de corte, né? Porque esse formato aqui é o retrato. Vou clicar aqui em elementos. Vou clicar aqui no quadrado. Vou segurar a tecla Alt do meu teclado. E vou, ó, aqui no canto, já vou aumentar aqui para ele encostar aqui, ok? Encostou, ligo as réguas, Shift-R, tá? Ou então, vim aqui em arquivo, mostrar réguas. E vou puxar aqui para cá e aqui para cá, ok? Pronto. Posso deletar. Agora, eu sei que eu não posso passar informação relevante aqui. O que é informação relevante? Para mim, eu considero o texto informação relevante. Aqui, se você for ver, ó, deixa eu ligar aqui, ó, o 8 pega um pouquinho aqui embaixo. Não tem problema. Por quê? 99% do 8 está aqui dentro da área, ok? Essa parte do caule aqui da flor está passando. Não tem problema. A parte da bola está passando aqui. Isso não é informação relevante. Isso aqui está compondo a cena. Informação relevante está aqui, ó. O olhar da pessoa cai aqui, nessa meiuca aqui. Então, pronto. Não tem problema passar aqui e aqui aquelas informações que são só parte da composição, ok? Bom, eu vou, eu gosto, né, sempre de, no caso, eu simulei aqui como se eu estivesse fazendo isso para algum cliente. Eu já tenho aqui até a própria pastinha aqui, né, que eu criei, Live69. Então, vem aqui em Pastas. Vou clicar aqui em Criar Pasta e vou botar aqui, ó, Live069-2, tá? Vou deixar aqui, se você quiser chamar de Live69 ou Lives do Diego, que aí você concentra todo o seu conhecimento dentro dessa pasta aí, daquilo que eu estou te passando, eu vou colocar Live69-2, ok? Deixar ela aqui. Deixa eu tirar essa outra aqui para eu não confundir, tá? Então, Live69 aqui, ok? Selecionar arquivos, no caso, eu vou puxar lá o meu 8, ok? Número 8 3D PNG, ok? Abriu, já puxou para cá. Vamos começar a montagem. Esse layout aqui, ele vai ser um layout de duas colunas, certo? Esse é o layout de duas colunas, onde eu tenho um detalhe do lado de cá, né? Uma arte, uma imagem, uma protuberância artística fotográfica aqui. E do outro lado, todo o meu texto aqui. Então, isso é um layout, né? Uma diagramação de duas colunas. Há outras imagens que a gente faz o layout de três linhas, como por exemplo aqui. Aqui é um layout de três linhas, né? De três quadrantes, vamos dizer assim. Então, isso aqui é um quadrante. Aqui está outro quadrante que eu tenho já as meninas aqui. E aqui, por último, eu tenho um outro quadrante que acaba pegando aqui até mesmo a logomarca, tá? Então, para simplificar, eu chamo isso de formas, né? As duas formas. O que sem, então, a primeira aqui, no caso, três linhas, né? Ou três quadrantes. Ou então, o de duas colunas aqui, tá? Formas é aquilo que a gente usa para poder distribuir os elementos, distribuir as fotografias e assim por diante. Então, quando você utiliza uma forma para fazer um bolo, você está distribuindo os ingredientes da melhor maneira possível. No caso de cá, eu escolhi aqui esse oito. Vai ficar aqui, nessa lateral aqui, ok? Um ponto extremamente importante é que parece fácil agora, depois que eu montei, né? Então, eu já vou montar aqui seguindo o que eu coloquei. Mas eu fui experimentando. Fui colocando o oito do lado de cá, tá? Aqui, por exemplo, era uma outra flor que eu coloquei. Depois que eu coloquei um azul aqui para dar um maior contraste na paleta de cor, tá? Antes eu tinha colocado o fundo marrom, ok? Do próprio oito aqui, tá? Então, eu fui... Acho que eu levei mais ou menos 20 minutos para cada imagem, tá bom? Então, só para deixar claro isso aí que às vezes parece, né? Que eu estou criando aqui uma coisa mágica e tal, que eu sou um gênio. Não. Eu também invisto tempo aqui testando formatos e assim por diante, tá? O texto posicionando, eu botei aqui, ó, arroba sua conta aqui em cima, não ficou legal. Depois eu botei aqui embaixo, tá? Testei fontes diferentes, então... Só para deixar isso aí bem claro. Você já está vendo já o modelo pronto, você vai reproduzir esse modelo pronto para você aprender, ok? Agora, eu vou vir aqui em elementos. Eu vou vir aqui nesses quadros aqui e vou pegar esse círculo. Por quê? Porque eu quero colocar dentro desse círculo um gradiente que a gente já viu lá na Live 66, né? Então, lá na Live 66, você já viu lá como que a gente faz aqueles degradês, fundos com brilho, sombras e tudo mais. Eu já tenho ele aqui, né? Na minha pastinha de efeitos e vou trazer para cá. Ele aqui, perfeito? Agora, eu vou clicar aqui em editar imagem. Vou vir aqui no efeito de duotone. Clico no duotone. Você pode escolher um próprio preset aqui, tá? Como, por exemplo, eu escolhi esse blush aqui. Ou, se for o caso, toda vez que o Canva te apresentar esses controles aqui, esse ícone de controles, você pode clicar e mudar. Então, às vezes, você quer mudar aqui, por exemplo, para amarelo. Aqui, por exemplo, para laranja. Então, você vai criando aí o seu processo do que você gostaria aqui. Eu, no caso, vou utilizar o próprio preset aqui, o modelo aqui do próprio Canva. Vou clicar em aplicar. Deixa ele dar uma leve piscadinha. Ok? Piscou. Clico em aplicar novamente. Pronto. Então, agora aplicou aqui. Clico duas vezes, porque eu vou aumentar o meu gradiente e vou colocar ele para essa lateral aqui. Vai ficar este brilho aqui. Por quê? Porque é onde vai simular a minha iluminação. Uma vez que a sombra... Olha para onde está indo a sombra. Está indo para o canto inferior aqui, esquerdo. A iluminação está aqui. Então, aqui, você já viu na live de iluminação, que se eu tenho uma luz aqui, a sombra eu vou vir para o outro lado. Por quê? A sombra é o oposto da luz. Então, se eu tenho a sombra na direita, é porque está vindo uma luz da esquerda. Se eu tenho uma luz de cima, eu vou ter uma sombra embaixo. Então, é assim que o mundo funciona. Tá? Vou colocar ele aqui. Posição, enviar para trás. Ou botão direito, mover para trás. Vai ficar aqui atrás um pouquinho. Vou ver aqui. Tá? Vou aumentar um pouco mais. E eu quero que este círculo... Repare no movimento do círculo. Ele vem aqui. Entra acompanhando aqui esta ideia do 8 aqui. Está vendo? Olha, ele vai vir acompanhando aqui esta tangente do 8 aqui. É de propósito. Porque, senão, se eu posiciono em qualquer lugar, olha como é que ele vai ficar. Vai ficar vazando por trás. Se você quiser, beleza. Não tem problema nenhum. Eu quero que ele acompanhe a tangente aqui. Tá? Vou aumentar um pouco mais. Se você quiser aumentar o brilho ou diminuir o brilho, agora você clica aqui em cortar no círculo. Você vai ter o acesso todo. Vamos dar menos zoom. Segurando o círculo com o scroll do mouse. Aumentar, diminuir, deixar um brilho mais próximo aqui. Ok? E agora, eu vou bloquear ele. Vou segurar o círculo aqui. Eu selecionei ele porque o 8 está por cima. Tá? Por quê? Porque eu não quero que isso aqui aconteça, o que acabou de acontecer. Seguro o círculo. Cliquei nele. E vou clicar no bloquear. Pronto. Bloquei ele aqui. Agora, se eu movimentar, posso movimentar o 8 livremente. Editar a imagem no 8. Vou fechar aqui. Vou vir aqui em ajuste. Na ajustar. E aumentar mais o contraste ainda. Aumentar mais a saturação ainda. E deixar, ó. Você está vendo que aqui agora ficou bem douradão, né? Bem coisa e tal. Posso tirar o contraste que vai ficar prateado. Mas, aumentar um pouco mais o contraste aqui. E diminuir o desfoque aqui para menos 5. Eu vou deixar mais nítido ainda. Vai ficar ainda um pouquinho mais um detalhezinho mais metálicozinho aqui. Ok? Aqui para mim está ok. O que eu quero agora? A questão da flor, né? Então, eu vou vir em elementos. No caso, eu procurei antes, né? Eu peguei aqui flores e tal. Mas, depois eu vi que eu poderia pegar um azul. Por quê? Porque esse rosa com azul funciona muito bem. Se nós formos lá no círculo de cor. Deixa eu mostrar para você. O Canva tem uma ferramenta de cores, né? De círculo cromático. Então, você vai digitar no Google o seguinte. Canva Color Wheel. Wheel é roda em inglês. Então, roda de cores, né? Canva Color Wheel. Você vai ter a ferramenta do Canva, que vai ser o círculo cromático, né? Que é a ferramenta que nós, designers profissionais, utilizamos para poder, enfim, fazer os contrastes de cores e tal. Você vai ver que o rosa e o verde são completamente análogos aqui. Aliás, complementares. Eles são realmente contrastantes. Mas, se você quiser ainda vir um pouquinho mais, você vai ver que o azul aqui, ó. Ele está realmente complementar ao laranja. Mas, eu posso vir aqui, ó. Vou pegar aqui, no caso, acho que ele não vai deixar. Deixa eu ver. Triádico, ó. É o triádico aqui, mais ou menos. Eu tenho aqui, ó. O rosa, o azul e vai quase por um verde amarelado, tá vendo? Um verde amarelado aqui. Então, eu tenho essa combinação aqui. Se eu quisesse até utilizar o verde, eu poderia. Como, na verdade, tem até, né, no próprio caule aqui. Então, o verde, ele está presente aqui, mas mais sutil. Bom, aqui está sendo utilizado, né? Essa paleta de cor. Então, eu vou pegar aqui em elementos. Vou digitar aqui em cima, flower, tá? E vou digitar aqui, ó. Blue flower. Então, flor azul, em inglês. Né, Diego? Por que você pesquisa em inglês? Porque eu tenho um acervo mundial. O que é melhor? Eu acho mais coisas, tá? Não sei em inglês, Diego. Vai no Google Tradutor e digita lá, tá? Você pode filtrar por tudo. Por fotos, por figuras, tá? Tem um código que a gente utiliza, né? Que é o cutout true, ok? Então, esse aqui é o que eu utilizei lá na live 66, tá? Então, vou botar aqui de novo cutout dos pontos true. Que é o quê? Para só pegar a imagem com fundo transparente aqui no próprio Canva. Mas acabou que limitou. Não tem tantas, né? Não tem tantas sim. Você vai ter, encontrar e tal. Então, eu vou deixar aqui o blue flower. E aí... Bom, é uma questão agora de você pegar, né? Qual flor se encaixa melhor. Eu testei várias. Testei essa. Testei, talvez... Cadê? Testei essa daqui. Removir o fundo. Não funcionou. E aí, eu fui testando. Testando, testando, testando. Até que eu achei essa daqui. Ok. Tá com fundo branco. Editar imagem. Remover fundo. Ok. E aí, vai vir agora a técnica de passar a flor por dentro, né? Desse arco aqui do 8. Ok? Piscou aqui, ó. Inverter. Inverter horizontalmente. Vou colocar aqui exatamente nesta diagonal aqui. Tá? Para dar essa intenção de que a flor está vindo dessa... Desse canto aqui. Aumentar um pouco mais. Vou até, antes aqui, aumentar um pouco mais o contraste. Deixar, né? Mais brilhoso. Um pouco mais do brilho. Mais a saturação. Do azul e tal. Beleza? E agora... Vou fazer o quê? Vou jogar ele para trás. Botão direito. Mover para trás. Ctrl D de dado. Boto ele aqui exatamente por cima. E aí, o ponto onde eu vou fazer o corte aqui, ó. Olha aqui o cortezinho. Vou fazer o cortezinho aqui. Tá? Vou fazer o corte aqui. Vai dar uma leve... Ó. Você vai ver que tem um leve ponto aqui. Sinceramente, não teria como. A gente até pode tentar resolver isso aqui no campo e tal. Pode até mesmo vir um pouco mais para cá, se for o caso, né? Deixar somente a flor aqui, porque aí essa parte vai estar por cima. Beleza. Sem problema nenhum. Beleza? Acho que ninguém vai notar isso aqui. Você agora sabe que isso aqui existe porque você olhou para isso aqui. Mas, no geral, ninguém nota isso aqui. Então, fica aí uma dica para você que não se preocupe. Com pequenos detalhes em posts que vão durar menos que 24 horas na percepção visual das pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? Caramba, às vezes eu vejo as pessoas se preocupando tanto, 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 em detalhe, 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 do fio, do fio, do fio, do fio, do cabelo. Que, Jesus, é um negócio, é uma perda de tempo, tá? O seu post de Instagram, acredite. As pessoas vão gostar. Eu fiz esse post lá no meu Instagram e tal. Pessoal, meu Deus do céu, que lindo. Então, eu vou aprender a fazer isso e tal, não sei o que. Ninguém notou que estava essa droga aqui. Está aqui, está aqui. Está aqui notadinho aqui. Ninguém notou. Todo mundo, uau, que incrível. Eu quero aprender. Legal, legal, legal. Então, assim, relaxa, tá bom? Relaxa, para de... Eu não estou treinando artistas digital. Se você vai chegar no nível de artista digital, aí sim, você tem que se preocupar com esse detalhezinho aqui. Agora, meu amigo, num post que vai durar menos de 24 horas no imaginário popular, relaxa, tá bom? Seu cliente vai amar e é isso que importa. Ok? Faltou ainda, agora que eu estou percebendo, o rosa está um pouco desaturado, está um pouquinho meio mortinho. Então, eu vou clicar novamente aqui com o CTRL atrás dele para selecionar. Vou desbloquear, vou vir em editar a imagem, que aí eu vou conseguir pegar ele aqui atrás e aumentar mais o contraste, mais a saturação. E agora ficou mais rosa ainda, tá vendo? Agora eu bloqueio ele de novo e pronto. E agora vamos para as fontes, né? Então, deixa eu já pegar o texto aqui, ok? Já fica já melhor. A fonte que eu estou utilizando é a Lovelace Text, ok? Deixa eu já copiar aqui, copiar, colar. Falta o elemento aqui, né? Eu já vou pegar já. Eu duplico, CTRL D, arroba sua conta. Diminuir aqui, colocar aqui, ok? Eu usei, né, um alinhamento, vamos dizer assim, nessa base do 8 eu vou colocar o sua conta aqui. Aqui em cima, na base do 8 eu vou colocar o texto aqui em cima, tá? Então, são técnicas que você consegue ver uma linha horizontal, né? De alinhamento aqui. Se você quiser, você pode colocar aqui mais para dentro e tal. Você vê que acompanha aqui, né? Esta... Esta questão do círculo aqui, esse espaçamento, esse pequeno respiro que está aqui, ok? Então, só para você ter essa noção de que nada é jogado por acaso. E agora falta aquele elemento, né? Então, aqui foi a Lovelace, eu selecionei apenas esse texto aqui, vim aqui em cor. No caso, já tinha a cor aqui do próprio gradiente, coloquei aqui, tá? Mesma coisa que sua conta, vem na cor. O próprio câmbio já gera as cores para você. Está aqui. A fonte é a Lovelace Text, ok? Que o respeito, então deixei o respeito separado, no dia, não fique apenas em uma data, ponto. Tá bom. Está aí o post da mensagem que eu queria ter colocado. E aquele elemento, né? O elemento que eu coloquei aqui, deixa eu dar uma olhada nele, ele foi um Pattern. Então, vem aqui em elementos, digita aqui Pattern, com dois T's e RN terminado, né? Pattern, padrão, né? Padrão visual. E aí você vai encontrar vários padrões, que são uma espécie de textura, se você colocar em repetição, tá? Então, padrões. E aqui está ele. E aí eu vou posicionar ele aqui. Vou deixar ele aqui. Ok? E agora eu vou colorir esta parte aqui. Ele tem três cores, né? Esta cor aqui vai ser o azul da minha flor. A do meio vai ser o rosa mais clarinho. Aliás, o rosa mais escuro. E aqui vai ser o rosa mais clarinho ainda. E agora o botão direito, mover para trás. Botão direito, mover para trás. Está pronto a nossa arte, tá? Você vê que a sombra vem aqui e tal. Acompanha. Iluminação. Perfeito. Os textos, tudo combina. Control. Ponto e vírgula, né? Para poder desligar aqui as réguas. Só o caso. Então, vem aqui em arquivo. Mostrar guias. Ok? E aí você escolhe aqui. E por último, né? Uma técnica que pouquíssima gente sabe, mas que eu ensino aqui várias vezes. A gente vai baixar esta imagem agora. Vamos baixar ela. Tá? Baixar. E a gente vai aplicar agora uma textura nela. Uma textura de cores. O próprio Canva tem vários filtros aqui. Tá? Então, eu vou clicar aqui. Lives. Vou botar aqui, ó. Aula. E vou botar aqui como Canva 01. Eu vou baixar aqui como Canva 01. Vou adicionar uma nova página. Vou subir a imagem de novo aqui. Então, eu vou vir aqui na minha pastinha. Vim aqui nas três bolinhas. Fazer upload. Lives. Aula. Tá aqui o meu Canva 01. E vou trazer agora como imagem para cá. Tá? Agora que eu tenho como imagem, ou seja, tudo isso aqui é uma grande imagem. Aqui eu consigo mover os elementos. Aqui embaixo eu já tenho minha imagem finalizada. Agora eu vou aplicar um filtro. Né? Então, a primeira coisa que eu posso fazer é vir aqui em editar a imagem. Tem aqui os próprios filtros do Canva. Eu acho esses filtros bem caidinhos aqui. É muito parecido com o Instagram 2013. Mas até que, dependendo como for, dá para utilizar ele em algum momento. Eu gosto mais desse formato que o Canva tem, que é o fotogênico. Se o fotogênico não estiver habilitado para você, basta você vir aqui em cima, digitar o fotogênico. Você vai ver aqui. Tá vendo aqui o filtro fotogênico. Clica em ver tudo. E ele vai ter aqui vários filtros. O que são esses filtros? Se você consegue alterar um pouco mais, as cores ganham mais junções, mais harmonia. Mas é tudo. Você não aplica só no 8. Você está aplicando em tudo isso daqui. Então, fica interessante de você utilizar algum ponto. Aqui ficou um pouco mais o que a gente chama de warm, que é aquecido. Deixar as cores mais aquecidas. Aqui já fica um pouco mais vibrante. Então, ele tem vários aqui. O meu grande ponto com você é, não tem problema você utilizar isso aqui. Mas use como moderação. Então, olha esse chroma aqui. Está muito forte para mim. Então, lembra que toda vez que tiver isso aqui no Canva, você pode clicar de novo para você controlar o que? A intensidade. Eu, geralmente, nesses filtros, aqui está com 0, aqui está com 1. O que eu, geralmente, utilizo? Então, aqui está 0, 100%. 0, 100%. Eu coloco 50%. 0,5. Cliquei. Vi. Ok. Gostei. Está legal? Clica em aplicar. Pronto. Deixa ele dar uma piscada. Piscou aqui. Aplicar aqui. Piscou. Perfeito. Aplicou na minha imagem. Posso clicar em fechar. Vou clicar aqui em ajustar. Aumentar um pouco mais o contraste. Aumentar um pouco mais a saturação, se for o caso. Não, não quero mais saturação. Quero menos saturação. O desfoque. Posso aumentar o desfoque ou diminuir o desfoque. Então, vou botar aqui em menos 5. Que aí eu vou dar mais nitidez para a minha imagem. A vinheta. Presta atenção na vinheta. A vinheta são essas bordas aqui. Aqui nessa imagem funciona perfeito. Por quê? Porque ele vai dar essas bordinhas pretas e vai ficar mais clarinho aqui no meio. Então, é onde o meu olhar. Onde eu quero guiar o olhar da pessoa. Eu posso aumentar, diminuir o destaque, sombra. Enfim. Para mim, está perfeito. É esta harmonia. Está pronta a nossa imagem. Perfeito? Então, olha quantas técnicas foram colocadas aqui. E aí, se você quiser reproduzir a identidade visual, basta você trocar os elementos. Troca as cores, troca as flores, troca os objetos, o elemento. Enfim. Basta seguir um procedimento de identidade visual. Vamos, então. Está pronta a primeira imagem. Vamos fazer aqui a nossa primeira imagem no Figma, que é esta daqui. Ok? Então, vou tirar aqui, Framing 1. Aqui já tem as páginas. Se você não sabe o que é Figma, como utilizar Figma, já convido você a ir aqui na descrição do vídeo, onde você tem acesso ao curso gratuito de Figma. Já tem mais de 20 horas de aula gravada. Assim, eu acho tolice. Eu preciso falar isso porque eu preciso engrandecer o meu conteúdo aqui. Tem gente já vendendo curso de Figma e tal. Você pode ser duas pessoas agora nesse momento. Ou você vai ser mais uma pessoa que vai comprar mais um curso. E eu sei que você não vai nem sair do módulo 1, porque eu sei que você está cansado de comprar curso online, mas você, com medo de não perder a novidade, você vai lá, aproveita, participa de mais uma semana no não sei o quê, mais vagas abertas, mais um isso e tal. E você se engana porque você acha que vai conseguir estudar. Ou então você pode ter a disciplina de já aproveitar o conteúdo gratuito que está aqui disponível no meu YouTube. Bom, eu respeito o meu dinheiro. Eu gosto de não gastar com besteiras. Bom, deixo aqui a questão para você. Então, já tenho várias aulas aqui no YouTube. Já tem o link aí na sua descrição para você assistir. Tem exercício. Tem prêmio para quem segue as aulas. Tem conhecimento. Cara, eu não sei. Tem certas pessoas que eu preciso provocar esse pensamento aí para tirar elas do automático. Porque, às vezes, elas não sabem dessa informação, então eu estou aqui colocando essa informação. Então, senta a bunda na cadeira e vai estudar. Então, é isso. Não quero mais discutir esse assunto. Vamos vir aqui na página. Você vai criar um novo arquivo no seu Figma e tal, como fazer. Vou criar aqui uma nova página. Vou chamar aqui de aula. Já tem aqui o que eu criei. Vamos criar aqui a questão da aula, que eu vou fazer aqui agora com você. Letra F de faca. Já vou criar aqui um frame com 1200x1200, que é o tamanho de post que eu coloco. 1200x1200. Vou chamar aqui de 001. E vou puxar agora os meus elementos. Então, nesta imagem aqui, praticamente, eu só puxei de plugin de fora as fotografias. Todo o restante é aqui, tudo do próprio Figma e tal, o fundo, o noise também é um plugin e tal, assim por diante. Então, aqui na aula, deixa eu puxar aqui as imagens, né? Está aqui as imagens. Tá? Imagem dessa mulher aqui, desta e dessa. Tá? Sinceramente, eu não vou conseguir achar elas novamente. Eu acho que não. Mas eu vou te mostrar o caminho que eu fiz. Ok? Aula. Botão direito. Plugins. E aí, no caso, eu já tenho vários plugins instalados. Se você não tiver os plugins instalados, você pode, enfim, clicar com o botão direito e plugins. E você vai ver nesta opção aqui. Manage plugins ou Browse Plugins in Community. Tá? Quando você clicar em Browse Plugins in Community, você vai vir aqui na comunidade do Figma. Pode clicar aqui em plugins. E aí, pronto. Você vai ter um monte de plugins que você vai ter instalado. No nosso caso, nós vamos utilizar aqui três plugins principais. É o Unsplash, que é o banco de imagens. Então, isso aqui não é nada muito diferente do que você vir aqui no Google e digitar lá Unsplash. Tá? Está aí o site. Então, você pode baixar por aqui ou instalar um plugin no Figma que você já puxa a imagem direto para o seu Figma. Ver o que você vai gostar mais. A gente vai utilizar o Iconify também. Nós vamos utilizar o Noise e também o Remove aqui. Então, vou te dar os nomes aqui. Unsplash. Ok? Unsplash. Vai clicar aqui no botão azul e instalar. Ele vai instalar. Depois vai ficar preto. Depois, você vai instalar aqui o Noise. Noise. Isso aqui. Noise. Ok? Ele, no caso, já estava instalado. Mas, não sei por que está aqui como não instalado. Então, eu vou instalar de novo. Ok? Você vai colocar aqui também o Remove. Remove. A gente vai utilizar isso aqui. Icons 8 Background Remover. Ok? Icons 8 Background Remover. No caso, ele já está instalado. E é aquilo, né? O Figma é gratuito. Os plugins dessas pessoas aqui, alguns são gratuitos e alguns são pagos. Por enquanto, no momento da gravação desse vídeo, esses Icons 8 Background Remover é gratuito. Tá? O grande questão é que você realmente vai ter que entender até que ponto, né? Porque nenhum almoço é de graça aqui. Então, pode ser que no momento da gravação desse vídeo, se você está assistindo 2047, talvez isso aqui já não seja mais gratuito. E aí, você pode remover o fundo lá no Canva e trazer para cá ou utilizar outro removedor de fundo, porque a gente precisa aqui. Qual o plugin mais? Iconify. Iconify. Tá? Iconify. Iconify. Então, instala ele também. Você vai instalar também. Deixa eu ver aqui. Qual que a gente utilizou. Então, Splash. Remove. Iconify. Noise. E eu acho que é isso. Se tiver algum outro, eu vou lembrar aqui. Pronto. Aula. Vamos lá. Então, o botão direito, Plugins, Unsplash. Ele vai abrir aqui uma caixinha para você. Vamos digitar do lado aqui, hein? Woman. Mulher. Ok? E vai vir aqui várias imagens de mulher. Você escolhe quais são as imagens que você vai colocar aí. Ou até mesmo, se for o caso, ah, Diego, eu já tenho a foto aqui da minha cliente. Então, a minha foto. Eu quero utilizar a minha foto. Você vai vir aqui, ó. Os elementos aqui em cima. Gráficos. Você vai clicar na setinha e vai vir, ó. Place Image. Colocar a imagem. E aí, eu posso colocar, né? As imagens aqui. Você vai na sua pasta. Navega até a sua pasta. No caso, que eu vou simular como se isso aqui fosse a sua imagem. Clicou aqui. Abriu. Clica. Pronto. Tá. E a imagem já colocada aqui, tá? Vou simular que nós pegamos a imagem de algumas pessoas. Então, eu peguei aqui mulheres variadas, né? Tá aqui a primeira. Essa daqui. Clicou aqui. Um ponto importante é, não clica no frame e clica na foto. Por quê? Porque ele vai aplicar essa foto aqui dentro do frame. Você não quer isso, tá? Você quer que a foto fique solta para que você consiga mexer aqui. Então, clica fora. Tá? Não seleciona nenhum frame. Clica fora porque a imagem vai ficar solta aqui para você utilizar do jeito que você quiser. Enfim, seleciona aí as suas imagens. Vê quais são quantas de mulheres você vai querer e tal. Faz aí o teu processo. Então, se for com a business woman. Então, mulher de negócios, né? Ó. Tá aqui a outra imagem que foi achada também. Ó. Tava clicada a imagem lá. Tá vendo? Se for lá, é substituindo. Então, clica fora. Clica nela. E tá aqui. Então, escolhe aí quais são as imagens que você vai querer. Vou colocar por último, talvez... Deixa eu pensar... Hum... Essa aqui. Opa. Clica fora. Clica aqui. Foi. Tá aí. Tá? Tá aí as três imagens. Eu, no caso, tô pegando três. Porque fica interessante fazer esse layout de três pessoas, né? Você geralmente vai ter isso aí até mesmo nos pôsteres de filmes. Onde geralmente, né? Tem três ali pessoas e tal. Você vai ver aqui, né? Que um fica no meio, o protagonista. E depois os dois coadjuvantes ficam do lado aqui. Então, é muito comum ter esse procedimento. Coloquei as três aqui. Tem que tirar o fundo das três, né? Então, deixa eu só colocar de lado aqui, pra que você consiga compreender. Segurei o Alt aqui e dupliquei. Porque agora eu vou tirar o fundo de cada um aqui. Então, botão direito. Plugins. E com os oito, Background Remover. E Remove Background. Então, vai processar. Vai ficar aqui embaixo, né? Aqui embaixo vai ficar aí rodando. Não faz os três de uma vez só. Tá? Você vai ter que fazer um de cada vez. E aí depende muito da sua internet. Depende, né? Do tamanho da imagem. Uma série de questões aí. Então, você vai ter que esperar. Eu vou cancelar aqui. Aliás, deixa eu ver. Eu já tenho lá as imagens, né? Ó, essa daqui foi. Vou clicar com o botão direito. Plugins. Vale a pena ressaltar, né? Assim, acho que isso é óbvio pra muita gente. Mas como eu sou um educador. Eu preciso informar, às vezes, as pessoas. Que a qualidade da fotografia importa, tá? Uma boa foto. Uma boa iluminação. Um bom posicionamento. Uma boa montagem. Por exemplo, esta mulher aqui. Ela tá com camisa verde. O fundo dela também tá verde. Já dificulta um pouco. Pra, talvez, algum plugin de remoção de fundo. Tá? Então, é... Um ponto importante também é que... Ó, essa aqui tá com o braço cortado. Né? Essa aqui tá com o braço cortado. Isso não é legal. A gente tem como fazer uma gambiarra. Tapar e tal. Enfim. Como, por exemplo, estar na outra página lá. Então, essa daqui, por exemplo. Esse braço aqui. Eu vou colocar por detrás dessa. Porque ninguém vai perceber que tá com o braço cortado. Então, é importante que tenha cada vez mais imagens, né? Fotografias que... Consiga ver o corpo da pessoa sem nenhum corte. A perna não tem problema. Porque nesse layout aqui, a gente só vai utilizar, né? A parte do busto aqui, dá um pouco no começo da barriga pra cima. Então, aqui tá ok. Tá? Bom. Vou posicionar as imagens das mulheres aqui. E aí, no caso de programas onde tem camadas, né? Que é o caso do Figma, por exemplo. Tá aqui as mulheres. Então, eu vou renomear, né? Clica duas vezes. Isso aqui é a mulher esquerda. Aliás, direita. Aqui vai ser a mulher meio. Mulher do centro. E aqui do lado, mulher esquerda. Tá? Pra eu poder me achar. Essas de outra aqui, se você quiser, você pode deixar aqui em cima. Ou posso ocultar. Então, eu vou ocultar aqui só pra gente focar mais nessa aqui. Clico nele aqui. Shift 2. Tá? Dá zoom aqui certinho. Eu vou agora segurar o Alt com o Shift, né? E vou começar a posicionar elas aqui. E tentar colocá-las basicamente no mesmo tamanho. Tá? Essa daqui, querendo ou não, tem que ser mais à frente. Tá? Porque ela vai ficar no meio aqui. Eu já tapou o braço dela. Ela vai ficar um pouquinho maior mesmo de propósito. Por conta dela estar na frente. E essa daqui de fundo, ó. Por onde eu vou me basear? Pela altura da barriga aqui. Tá? Vou segurar o Ctrl aqui em cima. Vou dar uma cortada aqui. Seguro o Ctrl, dou uma cortada aqui, ó. Aqui já funciona bem. O que encaixou legal, né? Encaixou legal. Aqui. As iluminações não estão iguais, né? Dá pra perceber que essa aqui tá bem mais iluminada. Essa aqui tá ok. Essa daqui tá com a iluminação quase que nublada. Mas, por enquanto, serve pro nosso exemplo aqui. Ok? Vou deixar elas todas aqui. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou apertar a letra O pra criar, então, um círculo. Vou colocar aqui elas. Comentar um pouco mais e colocar aqui. E o círculo eu vou colocar abaixo delas aqui. Agora basta eu agrupar todas as mulheres aqui. Ctrl G. Vou chamar aqui de mulheres. Vou pegar a ellipse. Seguro o shift aqui os dois, certo? Botão direito. Use as mask. Ou venho aqui na meia lua aqui em cima. Pronto. Agora ele fez o corte aqui pra mim. E agora está feito aqui. Então, se você for ver, nós temos aqui, né? O círculo junto das mulheres aqui. Conseguro movimentar a máscara. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu mover o círculo para dentro. Vou clicar e vou mover pra dentro. Agora eu consigo pegar o grupo de mulheres. Vou mover tudo certinho aqui. Pra mim já funciona legal. Vou desligar aqui o fundo. Ou as mulheres, né? Que já está pronto o primeiro efeito. Desligar aqui pra gente trabalhar o fundo. Então, eu vou clicar no fundo. Vou vir aqui. Deixa eu só ver como foi que eu fiz. Aí ele tem um radial. Beleza. Então, vou clicar aqui no fundo. Vou vir aqui no fio. De sólido. Vou mudar para radial. E parece que sumiu, né? Mas basta eu pegar aqui então as cores. Pegar aqui um mais claro. E depois aqui um mais escuro. E aumento então a transparência dele. Está bem escuro. Eu vou mudar um pouquinho mais aqui. Deixar aqui e aqui. Ok. Pronto. Fazendo isso, o que eu vou colocar agora, né? Deixa eu ligar aqui as mulheres. Você já vê que as mulheres estão ali. Legal. Vou criar alguns brilhos aqui, tá? Deixa eu só dar uma olhada. No que a gente tem aqui. Pra ficar bem claro pra você, tá? Eu tenho aqui alguns brilhos, ó. Brilho 1. Brilho 2. Brilho 3. Tá? Deixa eu identificar onde que ficou esse radial. Esse radial, ele está... Então ele não é tão... Ele é... Ele não é tão grosso como está aqui. Então eu vou pegar esse aqui de radial. Vou botar aqui um pouquinho mais pra cima. Aumentar um pouco mais. Posso até sair um pouco assim, ó. Diminuir um pouco mais aqui. Letra O de novo. Segura o Shift Alt. E vou pegar agora bem mais claro aqui. Não vou pegar branco. Vou pegar bem mais claro aqui. Efeitos, né? Clicar pra adicionar os efeitos. Mudar de Drop Shadow para Layer Blur. Clico aqui nas opções. O solzinho, né? E vou botar aqui, por exemplo, um 300. 350. Tá? Assim eu consigo criar brilho. Como nós vimos lá naquela Live 66, ok? Shift Alt. Vou aumentar um pouco mais o brilho. Ctrl D de novo. Vou colocar esse brilho localizado mais aqui agora. Shift e Alt aqui. Posso diminuir um pouco mais o efeito, né? 250. Com brilho localizado. Ctrl D. Pego aqui. Coloco aqui pra cá. Tá? Assim eu vou criando pontos de luz na minha imagem, né? O importante não é você encher muito, não. Mas pontos de luz. Então eu crio no meio. Um na lateral esquerda. Outro na lateral direita aqui, tá? Botão direito. Plugins. Noise. Tá? Está aqui o Noise. Onde ele vai gerar, então, um ruído. Certo? Também de 1200 para 1200. Clicar em OK. E ele colocou aqui pra mim um ruído. Então ruído de textura. Vou botar aqui por debaixo só pra você ver. Ele veio pra cá como imagem. Vou digitar aqui Noise. Trazer para dentro do meu frame. E a gente vai utilizar um modo de transferência de camada aqui de Overlay. Overlay não. De Soft Light. Tá? Soft Light. Você vai ver que ele vai ficar granuladinho. Só que está muito forte. Então agora a gente vai colocar aqui tipo para 20%. Tá? Então, se a gente já ligar aqui as mulheres, ó. Posso pegar as mulheres, passar por cima aqui. A gente já tem já, né? Uma qualidade de imagem bem interessante aqui. Você vê que o brilho ele ganha um ruídozinho, um granuladinho bem legal. Tá? Vou bloquear a camada do Noise. Vou pegar aqui, ó. Clicar duas vezes. Botar de brilho centro. Aqui vem para brilho. Direita. E aqui vem para brilho esquerda. Tá? Sempre organize bem as suas camadas aqui. Tá bom? Para criar aquele efeito circular que está aqui, eu vou abrir o nosso grupo. Vou clicar em Ctrl D. Tá? Vou selecionar a elipse. Ctrl D. E vou tirar ele, ó. Vou tirar essa elipse aqui. Vou chamar de contorno. Tá? Contorno. Vou tirar ele da camada aqui. Ele vai ficar aqui como um círculo exatamente no local onde a gente colocou. Aqui nós temos o preenchimento. Não temos o contorno. Então eu vou apertar Shift X. Ele vai inverter. Agora criou o contorno aqui. Nosso contorno eu vou colocar aqui para 20. Tá? Vou colocar até mais. Vou botar 30. E vou pintar ali de branco. Vou mudar de sólido para linear. E aí, né? A gente vê que ele começa aqui em cima e vai fazendo a transparência aqui. No caso, eu vou inverter. Eu vou começar aqui. Ele vai vir de baixo e vai terminar a transparência aqui, ó. Aqui. Vou dar uma leve inclinadinha dele aqui para ficar assim. Ok? Vou pintar um pouco mais para ficar bem branco aqui. E ele vai sumindo com a transparência por aqui. Ok? Se eu pegar o grupo de mulheres, ó. Ele acompanha. Porque ele está dentro do grupo como um todo. Tá? Então aqui é a máscara. Posso até renomear aqui, ó. Clica duas vezes. Chamar aqui de máscara. Ok? E aqui é o contorno que está acompanhando ele aqui. Vou pegar esse contorno, né? Vou chamar aqui de clicado às vezes. Contorno baixo. Ctrl D. Contorno cima. Shift V. Para inverter, então, verticalmente. E vou arrastar esse contorno para cima aqui. Só cuidado para ele não sair do seu frame como acabou de acontecer. Veja aqui na minha barra lateral. Estou puxando ele para fora. O que vai acontecer? Saiu. Porque o meu mouse foi para fora. Então, só toma cuidado com isso. Vou, nesse caso diferente do outro, vou dar uma leve diminuída. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Para dar a entender que é um 8. Tá? Aqui é uma coisa mais artística. Esse contorno cima eu vou dar Shift H. Para inverter, ó. Que é esse lado transparente vai ficar aqui. Certo? Aqui, ó. Entrando aqui. E isso aqui vai estar saindo. Então vai dar esse efeito circular e tal. Como se fosse um anel, uma aliança, né? Uma aliança das mulheres e assim por diante. Tá? Por último. Dentro aí no grupo das mulheres, vou clicar aqui agora em efeitos, né? No grupo geral. Tá? E vou clicar aqui em efeitos. Ele vai criar aqui um Drop Shadowzinho, que é uma sombrinha, né? Então você vê aqui que tem uma sombrinha. Vou aumentar um pouco mais essa sombra. Então eu clico no Solzinho para ter mais efeito. Eu vou vir aqui no Blur e vou colocar aqui, tipo, 80. Vou descer um pouco mais o Y aqui. E ao invés de ficar em preto, eu vou botar um roxo mais escuro para cá. Tá? Vou botar aqui, tipo, 40%. Você está vendo que eu estou colocando uma sombra aqui para criar mais profundidade ainda, mais volume. Eu posso vir nessa gota e colocar, por exemplo, a hora Multiply. Então ele vai escurecer um pouquinho mais e vai dar um acabamento final para a sombra aqui. Então, é sutil. Tá? Sem sombra, com sombra. Sem sombra, com sombra. É sutil. Só para dar uma leve destacada do fundo aqui. Ok? E agora vem os textos, né? Então, letra T de texto. Vou clicar aqui e vou escrever algumas palavras. No caso, já está selecionada aqui para mim a fonte Montserrat. Montserrat no formato Thin, que é o mais fino de todos. Então, eu vou botar aqui algumas palavras. Em caixa alto, eu vou chamar de coragem. Tá? A configuração desse texto ficou assim. Então, ele está com uma altura de 250. Ele está com espaçamento de letras de 30%. Ele está aqui com... Vou botar aqui tipo 160 de tamanho. Tá? Coragem. Vou dar um Enter. Vou botar aqui força. União. Vou botar aqui algumas palavras, né? Coragem, força, união. Deixa eu botar aqui beleza. E vou botar aqui... Qual foi as outras palavras que eu coloquei aqui? Empenho, visão. Então, beleza. Vou botar aqui visão. Tá? Isso aqui não é para ficar em evidência. É só para realmente criar uma espécie de textura de palavras. Então, já está aqui Montserrat. Thin, né? No caso, tem um black aqui, mas vou botar bem fininho mesmo. Tá? 160. 160, ok? Eu posso já clicar aqui no Blend Mode e mudar, por exemplo, para Soft Light. Então, ele vai fazer isso aqui, certo? A cor dele está em branco. Eu posso ainda pintar, por exemplo, para um roxinho bem clarinho. Tá? Ou mudar aqui de sólido para linear. Onde ele foi, né? Sumindo aqui. E aí, para criar um efeito interessante, eu vou colocar assim. Vou pegar aqui, ó. Clica fora aqui, que ele duplica. Então, ele vai ficar com cor, transparente, cor. E eu vou dar uma inclinada nele aqui, ó. Tá? E aqui é importante nesse e-mail aqui, porque vai entrar o meu último texto aqui em cima. Tá? Ah, Diego, mas não dá para ler. Não dá para ler. Bom, se você não quiser, você não coloca. Tá? Eu estou colocando aqui só uma textura de palavras. No caso, você tira aqui, ó. Tá bom? Reduz aqui a transparência dele para, sei lá, 50%. Tá? Então, só uma textura de palavras. Vou colocar ele abaixo do Noise, mas ainda por cima das mulheres. Se você quiser... Ah, não quero que fique por cima das mulheres. Você vem aqui e coloca, então, por detrás das mulheres. Aí, você que escolhe. Tá? Por último, vem, então, o efeito de texto, né? Então... É... Aqui, no caso, está com o meu texto selecionado. Vou bloquear o meu texto aqui. Retratei de novo. E vou descrever aqui, ó. Oito. Vamos dar aqui de tem para regular. Aliás, para bold, negrito, né? Tirar aqui. Vou botar agora para 10%. Letra K. Que aí eu consigo diminuir o texto, né? Com essa tecla Alt aqui. Oito. Duplica com Alt para baixo. Segurando Shift. Oito de março. Ok? Letra K de novo. Vou reduzir bastante aqui. Vai sair aqui um pouquinho. E vou aumentar o espaçamento para 30%. Até mais um pouquinho. 35%. Mais 40%. Bom? Oito de março. E aí é o seguinte, ó. Para fazer o tratamento aqui... Aliás, vou mudar isso aqui para Extra Light aqui. Extra Light. Médio. Aqui. Aqui, ó. Fio. O preenchimento, né? De histórico para linear. Vou botar aqui. E vou botar transparente aqui em cima. Tá? Não é para a fonte sumir. Ele vai ficar um pouquinho acima da fonte. Só para dar esse efeito de degradê aqui. Tá? Sumindo mesmo aqui. Efeitos. Vou colocar aqui um efeito de Drop Shadow. De sombra. Tá? O mesmo efeito que a gente colocou nas mulheres aqui. Ele vai ter aqui tipo 10. Vai ser aqui na cor roxa escura. Tá aqui. Tá? E um blend mode aqui de Multiply. Ok? Descer aqui para 30%. Uma leve sombrinha. Vou botar aqui 15. Tá? Um leve quase que imperceptível. Ok? Ctrl Alt C. Clica no de março. Ctrl Alt V. Tá? Ele vai copiar aqui o tamanho, né? Mas já foi o efeito. Só para eu não ter que fazer de novo. Vou diminuir aqui, ó. E vou colocar agora aqui para Bold. Diminuir mais ainda. Vou colocar aqui para 20%. 25%. Vou colocar ele abaixo aqui, ó. Quase que entrando. Seguro os dois, né? Letra K. Seguro Alt aqui no canto, ó. Tô aumentando aqui proporcionalmente. Fica tudo igual. E vai ficar no meio aqui centralizado. Vou descer ele para debaixo do Noise. Ok? E está pronta a nossa imagem. Tá? No caso, eu simulei aqui uma logomarca qualquer, né? Só para dar o intuito de... Como se eu estivesse fazendo uma logo de alguém. Tá? Eu não fiz aqui. Mas é sempre importante que você define, então, as suas margens. Perfeito? Então, Shift R. Já tem aqui as margens. Para definir as margens, você tem várias maneiras, né? Então, eu posso clicar aqui, ó. E colocar aqui a... Se você vai ver aqui em cima. Ele vai medir aqui um número em... Ele vai medir aqui um número de... Opa! Deixa eu pegar aqui. Mas está bloqueado. Show rules. Vou tentar pegar aqui a linha guia. Bom, vou bloquear isso aqui tudo. Deixa eu pegar a linha guia. Abre de novo. Vai. É. Por algum motivo, não estou conseguindo pegar as linhas guias. Deixa eu botar aqui guides. Rules. Show rules. Ok. Enfim. Enfim. Vou criar aqui, ó. R. Vou colocar aqui. E aí, está aqui 1.200 por 1.200, né? Eu vou botar uma margem aqui, né? Tanto na... Agora entrou. Agora foi aqui. Vou criar uma margem aqui de 100, né? Então, eu vou diminuir aqui menos 100. Então, ó. Menos 100. Está bloqueado aqui do lado. Tá? Então, ele vai reduzir tanto aqui na largura quanto na altura. Tá? Reduziu aqui. Vou ao meio, ao centro. Agora basta eu puxar aqui as minhas linhas guias para cá. Porque eu sei que vai ficar com 100. Opa! Vai ficar aqui com 100 de altura embaixo e nas laterais também. Exatamente igual. Tá bom? Opa! Vou mudar para cá. Está aqui. É o ponto onde eu preciso colocar o meu logo, né? Então, CTRL V. Que eu peguei lá o meu logo. Está aqui o meu logo. Aqui. Opa! Seguro K. Letra K. Vou colocar aqui encostadinho, né? Na margem aqui. Para não ultrapassar. Senão, me faça o favor de colocar o logo aqui. Encostado assim na imagem. Pelo amor de Deus. Tá bom? Ok? Está aí, então, feita a nossa imagem dentro do Figma. Tá bom? Então, a gente já já vai vir para essa aqui. Porque agora eu vou para a próxima imagem do Canva. Que é o quê? Esta imagem aqui. Tá? Esta daqui praticamente foi utilizada todos os elementos do Canva. Né? Não tem acho que nenhum elemento externo aqui. Então, aqui já está os elementos. Eu, para adiantar, né? Não tem que ficar pesquisando de novo. Eu já vou pegar aqui. Para que a gente consiga, então, criar, né? A nossa imagem aqui. Então, clicar na nova página. Já vou pegar essa página aqui, ó. Control C. Vou vir aqui. Control V. Já colei aqui. Nova página. E agora, vamos lá. Vou pegar, então, essa imagem de fundo aqui. Control C. Control V. Vou aumentar aqui, né? Quem fizer o exercício aí que eu proponho no final, vai receber esse arquivo aí para poder pegar aqui, tá? Então, está aí, ó. Aqui eu digitei, foi room, sala, em inglês, em fotos. E aí, tem aqui, ó. Já está logo de primeira essa daqui. E aí, pronto. Se eu coloquei aqui de fundo, você já está vendo que ela já está com uma imagem de fundo. Vou colocar essa parte mais escura para cá mesmo aqui. Aumentar um pouco mais. Clico nela. Editar imagem. Ajustar. Clico nele. Desfoque. Vou aumentar bastante o desfoque aqui e botar tipo 40. Tá? Desfocado aqui. Por quê? Agora, eu peguei aqui, né? Simulei uma imagem de uma mulher qualquer aqui. Tipo, simulando como se fosse uma imagem da Odete, né? A Odete Rocha. Então, simulei quase que uma política bonachona, né? Então, nossa, a Odete Rocha deseja para todas as mulheres feliz dia internacional da mulher. Então, fiz uma arte, assim, que eu já fiz bastante, né? Dessas pessoas, assim, que querem ficar presentes nas suas comunidades e tal. Nada contra isso. Eu só estou fazendo uma piada aqui. Mas, enfim, como se fosse, né? Uma tia da sua cidade que, enfim, faz coisa de ONG e tal. Então, eu estou simulando isso aqui. Mas, você pode usar para o seu cliente. Você pode fazer uma foto sua. Você pode fazer o que você bem entender. Mais uma vez, a técnica aqui eu estou mostrando para o dia da mulher. Mas, você pode fazer para o dia dos namorados. Você pode fazer... Isso aqui pode ser um cartaz, por exemplo, de uma pregação, um culto, né? Culto com a pastora Odete. Então, enfim, a sua imaginação tem que... Você precisa ser competente naquilo que você está pensando, está imaginando, tá? Então, eu estou dando aqui a técnica. O que você vai aplicar com isso? Aí, meu amigo, aí, né? Vamos ganhar dinheiro. Então, a imagem aqui, editar a imagem, remover dor de fundo do Canva Pro. Está aí. Clica em aplicar. Deixa ele piscar. Piscou, pronto. Agora, eu vou tratar a imagem aqui. Vou recortar aqui. Colocar a dona Odete aqui, ó. Ela não vai passar com a cabeça dela dessa linha aqui que a gente já definiu antes, né? Não vai passar aqui. E ainda vou definir uma linha central aqui, ó. O Canva já pula aqui, ó. Ele vai um... Eu vou definir ela aqui para cá, assim. Tá? Essa linha central aqui. Essa imagem, ela tem muito mais informações, né? Do lado do direito do que no esquerdo. Você vê que o ombro dela está aqui, parte do cabelo, a orelha e tal. Do outro lado, a gente não tem muita coisa. Então, aqui vai ser onde a gente vai ter uma protuberância maior de informação na leitura, né? Quem for fazer uma leitura da imagem e a leitura não tem a ver com o texto em si, mas como que o ser humano, como que o olho humano lê aquela imagem, você vê que aqui, ó, tem muito mais borboleta daqui. Por que será? Por que será que eu coloquei aqui? Porque esse lado aqui, ele é muito mais vazio. Então, eu coloquei aqui, né? Mais informações do que do lado de cá. Os elementos que eu coloquei aqui, né? Então, foram um blur. Aqui, a borboleta, então... Então, eu vou pegar lá o blur, né? Elementos. Blur. É esse bluzinho aqui que a gente já viu lá na Live 66. Para esse caso aqui, eu vou usar aqui ela, vou aumentar bastante. Vou criar aqui um branco e botão direito para trás, tá? Dá mais brilho ainda aqui. E vou bloquear ele, ok? Bloquear ele. O que mais? Eu vou continuar pegando o blur aqui. Eu vou criar uma nova página, que vai ser importante isso aqui. Então, CTRL D, arrasta para o lado. 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 Então, vou criar esse brilho todo aqui. E vou clicar em agrupar todo mundo. Beleza? Vou tirar isso aqui. Porque agora eu vou colocar o meu texto aqui, né? Então, opa. Acabei bloqueando, não agrupando. Vou ter que fazer de novo. Espera aí, espera aí, espera aí. Agrupar. Agora sim. Então, CTRL C, CTRL V. Está aqui, né? Aqui embaixo. Vou ver aqui no meu texto. Aliás, já tem aqui já na fonte, né? Então, está aqui. Meu grupão. CTRL C, CTRL V. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei duas fontes principais. Peguei, então, essa Holiday. Deixa eu desagrupar aqui. Então, a Holiday é essa daqui. Onde todas essas fontes que são manuscritas, eu sempre recomendo que você só utilize em uma palavra. Quando você quer destacar uma única palavra. Eu poderia ter utilizado da mulher. Tá? Então, eu vou fazer diferente aqui. Então, eu vou fazer Feliz Dia Internacional. E aí, mulher vai ser, então, esta fonte chamada Holiday. Mulher. Tá? Para que mulher seja a palavra, então, de destaque aqui. Tá? Então, essa daqui é a fonte Holiday. Ela está levemente inclinada. E aí, o seguinte, né? Todo o conjunto está inclinado aqui. Por quê? Porque eu estou dando um leve dinamismo na minha fonte, né? No meu título, naquilo que eu quero colocar aqui. De maneira que ele acompanhe uma linha invisível aqui de alinhamento. Se você for ver a gola dela, essa mulher está inclinada. Ela não está uma foto de frente. Não é uma foto 3x4 que ela vai colocar na identidade dela. Não. Ela tem profundidade na foto dela. Ela está de perfil. Ela está 3x... Ela está com um posicionamento inclinado. Você vê que o ombro do lado de cá está menor do que o ombro do lado de cá. Por quê? Por causa da posição do corpo dela. Então, estou fazendo com que o texto acompanhe um pouco. Mas eu não estou fazendo isso aqui. Tá? É um giro com delicadeza. É um giro com detalhe. E ainda estou colocando uma leve sombrinha, né? Infelizmente, o Canva não tem muito procedimento de sombra. Mas está muito diferente do que a maioria das pessoas que vão aplicar sombra só fazem assim, ó. Então, a maioria das pessoas que vão aplicar sombra vai lá e faz essa sombra aqui. Jesus Cristo, para de fazer essa sombra. Parou. Parou. Você quer ser profissional, né? Então, você vai vir aqui no meu canal do YouTube. Você vai vir aqui, ó. Já tem até mesmo uma sombra aqui, ó. Sombras bregas. Eu já fiz um vídeo de 12 minutos aqui. Como que você não pode mais fazer essas sombras bregas. Senta e estuda, tá? É uma grande diferença que faz o seu design parar de ser vendido por R$10,00 e começar a ser vendido por R$100,00, tá? Então, isso aqui já foi ensinado lá. Já foi ensinado na Live 66. Eu não vou ficar ensinando aqui novamente. Então, eu vou dar um espaçamento entre linhas. Diminuir aqui um pouquinho. Esse mulher vai vir pra cá. E pronto. Ok? Está aí. E agora esse grupão todo, eu posso colocar ele aqui em cima. Vou colocar quase que aqui embaixo. Vou dar também uma leve girada nele aqui, pra poder acompanhar o meu texto aqui. Tá? Na roda de cores, é a mesma coisa, né? Eu estou utilizando a roda de cores aqui, os contrastes complementares aqui. Então, eu tenho o azul, ó. Azul indo para o amarelo. Aqui, os contrastes. Tá? Que é o que está na minha imagem aqui. Ó. Está aí. Tá? Acho que é óbvio, né? Para muita gente. Mas, novamente, não é óbvio para todo mundo. Não é porque é o dia da mulher que eu tenho que ficar utilizando rosa. Né? E roxo. Então, aqui é... Eu simulei que essa paleta de cores aqui são elementos da identidade visual da própria Odete. Vamos supor que a Odete já tivesse borboletas. A Odete já usasse laranja, né? Amarelo, azul. Cara, não é porque é dia da mulher. Para de pensar em clichê. Nem toda mulher gosta de ganhar flor no dia da mulher. Nem toda mulher comemora o dia da mulher. Então, você precisa ficar atento ao mundo, cara. Você precisa ficar realmente entendido, assim. Ah, Diego, mas eu gosto e tal. Beleza. Você gosta. Tá? Você gosta. Mas sai da sua bolha. Você está trabalhando com comunicação. E as pessoas são diversas. O mundo é diverso. E você precisa, então, começar a sair um pouquinho melhor da sua bolha ali. Pensar menos nos clichês. Então, a imagem da Odete é um caso disso. Vamos aqui. Feliz dia internacional da mulher. Essa aqui é a fonte Lexan Giga. E eu fiz uma combinação aqui, onde essa fonte aqui é maior. Ela é mais espaçada. Está vendo que as letras são mais largas, né? Cada letra dela. E ainda tem aqui. Se eu quiser, eu posso fazer um espaçamento das três letras. Eu posso até diminuir um pouco mais. Porque aí ficou agora muito grandão, né? Esse internacional dá. Então, eu vou diminuir um pouquinho mais aqui. Menos 130. Ok. E o mulher vai passar aqui por cima, né? Entre o i e o o. Vamos aplicar aqui agora elementos. Vou chamar aqui de... Vou pesquisar aqui por Butter. Butterfly. Então, borboleta em inglês. Butterfly. Tudo. Fotos. Já tenho essa daqui, né? Que essa daqui já veio com fundo transparente. Posso utilizar essa outra aqui, que o azul está até mais protuberante. Ou posso utilizar as duas, né? Vou só tentar chegar a este azul aqui, que está mais mortinho. Aqui, né? Então, eu clico na imagem. Editar a imagem. Aumentar mais o contraste. Aumentar mais a saturação. Então, agora, né? Agora sim, está mais igual aqui. E aí, ó. Vou ajudar a girar aqui. E aí, ó. Dar uma giradinha aqui. Voltar para frente. Do mulher. Tá? Aqui, ó. No finalzinho, aqui acompanhando. Vim no ajustar. E desfoque. Tá? Aqui, essa daqui de cima. Dar uma girada aqui. Editar. Ver tudo. Desfoque. Ctrl D de dado. Girar aqui com Shift, para dar uma girada boa aqui. Desfoque. Aumentar mais ainda. Como ela está pequenininha, eu vou deixar aqui, né? O cabelinho aqui da Odete. E aí, ó. O Blur de novo. Cadê o Blur? Daqui, né? Já. Então, posso pegar aqui de novo o Blur. Tudo. Aqui. E vou pegar aqui o azul. Né? O azul aqui. Vai ter esse azul mais claro aqui. Ou melhor. Vou pegar da borboleta, né? Acompanhar a paleta aqui. Ó. Aumentar ele bastante aqui. E vou colocar ele aqui em cima. Por cima das borboletas. Dando essa ideia de brilho aqui. Tá bom? A Odete vai receber esse brilho azul. E aqui. Deixa eu inverter aqui. Ó. Inverter aqui e tal. Tá aí. Vou pegar agora a imagem de fundo. Vou clicar aqui num canto que eu sei que não tem nenhum elemento aqui. Mas se eu não tivesse, né? Basta eu segurar o CTRL. 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 Peguei o fundo. CTRL. Ok? Peguei o CTRL aqui. O fundo. Editar a imagem. E vou aumentar um pouco mais o contraste do fundo. Aumentar um pouco mais a saturação. Já tem já elementos mais alaranjados, né? No fundo aqui. Vou vir aqui na matiza. Vou vir aqui pra um processo mais laranja e amarelo aqui. Tá? Aumentar o brilho. Vou diminuir o brilho um pouquinho só. Tipo, menos 10. Por quê? Porque o fundo é fundo, gente. O que tem que brilhar aqui é a Odete. Tá? O que tem que brilhar aqui é a Odete. Vou alinhar um pouco melhor o texto aqui. Vou dar um CTRL D. E vou chamar aqui agora, ó. Odete. Rocha. Tá bom? E vou desinclinar aqui o texto, né? Deixar ele aqui pequenininho. Como se fosse a assinatura da Odete Rocha. Tá bom? Tá aí. A própria Odete, né? Dar um tratamento melhor na imagem dela. Então, ver tudo. Vamos dar um desfoque aqui de menos 5 pra deixar a foto dela um pouco mais nítida. Um contraste melhor pra ela acender um pouco mais. Um pouco mais de saturação, né? Pra ela ficar um pouquinho mais rosadinha. Ok? Tá aí, ó. Pronto. Agora vamos aplicar aqueles filtros do Canva, né? Então, compartilhar. Baixar. Essa aqui é a página 4. Então, vou baixar aqui a página 4. E aí a gente vai aplicar dois efeitos. O ruído e o granulado, né? Como a gente fez lá no próprio Figma. Então, tem como a gente reproduzir isso aqui no Canva, sim. Eu vou te mostrar como. E também fazer um tratamento de cor, né? Então, tá aqui, ó. Canva 02. Vou vir aqui na Adicionar Página. E aí, ó. Live 69. Vem aqui. Fazer Upload. Lives. Cadê? Aula Canva 02. E vai fazer o Upload pra mim. E eu vou puxar a imagem. Colocou aqui. Vamos aplicar primeiro o ruído, né? Como é que você vai fazer o efeito de ruído pra que fique, né? Um granuladinho e tal, bonitinho. Editar imagem. Você vai ligar o efeito chamado Bad TV. Cadê? Ruído de TV. Aqui, ó. Ruído de TV. Se não tiver ligado, ele vai estar aqui embaixo. Você clica nele aqui, tá? E aí você pode clicar em qualquer um, tá? Vou pegar esse primeiro aqui, que é o Retro. Ele, a princípio, vai dar isso aqui. Nossa, Diego. Mas que horror. Lá em Bresique, o Canva. Toda vez que tiver isso daqui, você pode clicar pra mexer nas configurações. Muita gente não se atenta a isso, né? Então, ó. Vou diminuir tudo. Tudo aqui. Exceto a última opção. Que é o nível de ruído. Mais ruído, menos ruído. Eu vou deixar aqui, ó. 0.0,1. 0,2. Pra mim, aqui já tá bom na minha tela. Mais do que isso, nessa imagem aqui, vai ficar muito artificial, tá? É um leve grande anuladinho. É só uma textura. Parece quase que uma fotografia antiga. Tá bom? Quase que uma fotografia antiga. E clicar em aplicar. Deixa ele dar uma piscada. Piscou. Clica em aplicar de novo. Aplicou aí. Vamos lá naquele fotogênico, ó. Abrir aqui. E aí, ó. Tá aí. Agora eu tô mesclando as cores. Perceba que os azuis vão ficar mais azuis. Os laranjas vão ficar mais laranjas. Toda a mistura de cores vai funcionar. Ah, mas tá muito forte. Você pode mexer mais. Você pode mexer na intensidade. Tá? Pode mexer na intensidade. Então, deixa eu pegar aqui, por exemplo, tem esse fresco. Tem esse Belvedere aqui. Esse Belvedere, eu vou clicar nele. 0,5. Eu gosto de aplicar um meio termo aqui. Então, ó. 0%. 100%. Vou aplicar aqui. 0,6. Tá? 0,6. Clica em aplicar. Está pronta a nossa imagem. Eu já posso baixar e publicar e entregar pra minha cliente. Com alta qualidade. Com cores tratadas. Com tudo bonito aí. Perfeito. Pronto pra ser publicado. Tá bom? Então, fica aí essa última técnica do Canva. Tá? Tem um detalhe aqui que a gente acabou... Eu acabei, né? Deixando grosso. Grosseiro mesmo. Mas que a gente... Eu já mostrei como resolver isso aqui, né? Porque isso aqui é um erro... Geralmente, né? De iniciante e tal. Vou deixar aqui de propósito. Que é o que eu ensinei lá na Live 66, né? Que a gente vai exportar a imagem aqui... Sem você pegar o elemento, né? Então, seria isso daqui. Então, só pra não ficar... No escuro. Vou tirar aqui. Vou tirar tudo. E vou tirar também o desfoque aqui da imagem. Tá? Então, assim tá a imagem normal. Você vai baixar isso daqui. Como fundo transparente. Então, essa aqui é a página 5. Fundo transparente marcado. Você vai baixar. Porque agora você vai ter margem pra poder fazer desfoque. Tá? Margem. Ó. Borboleta. Vou clicar aqui em fazer upload. Tá aí a borboleta. Vou trocar a borboleta pra cá. Só pra você dar uma olhada. Eu vou trocar aqui por essa aqui. Ela ficou menor porque a área dela agora tá maior. Mas perceba que não tem mais aquele corte. Agora o desfoque ficou até mais delicado. Tá? Bem mais profissional. Ok? Ó. Não tem mais o corte. Então, você consegue controlar melhor isso aqui. Bom, se você quiser ter esse nível de trabalho, que eu acho interessante, tá? Isso não quer dizer que é ruim. Isso é profissionalismo. Eu estou te mostrando aqui que não fica com esse corte amador aqui. Tá? Eu fiz rápido aqui pra você ver como é que é a ideia de composição de cena. Mas o ideal é que você não deixe, né? Esse corte ridículo aqui. Tá? Um designer profissional olharia pra tua imagem. Ele olharia pra esses pontos aqui. Tá? Talvez você nem percebeu. Mas é isso. Olho treinado. Você vai ter que passar tempo com a ferramenta. Vai ter que passar tempo com as técnicas. Beleza? Bom, por último, lá no Figma, nós vamos criar, então, essa imagem aqui, que é relativamente simples, tá? Relativamente bem simples de criar. Então, pra que a gente consiga perceber aqui, eu peguei uma fotografia desta mulher aqui. Peguei uma textura de bokeh. O nome desse efeito que você vê nas câmeras aí com esses desfoques. O nome disso é bokeh. Eu vou te falar agora. E eu montei do zero tudo isso aqui. Exceto os ícones, né? Então, a gente vai ver como que a gente cria agora aqui. Tô aqui na minha aula. Letra F. Aumento aqui. 1200, 1200. Renomear aqui para... Aliás, eu vou fazer o seguinte, né? Aproveitar as margens aqui, ó. Ctrl D no meu frame. Passo pra cá. Clico duas vezes aqui. 0, 0, 2. E agora, ó. Eu vou fechar aqui o 0, 1. Vou tirar tudo isso aqui. Deletei. Pronto. E o meu fundo aqui, eu vou botar sólido branco. Ok? Vamos lá pegar a nossa fotografia. Botão direito. Plugins. Unsplash. Business. Woman. Aliás, tem o Pexels também, né? Acabei não mostrando. Mas tem aqui o Pexels, ó. Pexels. Pexels é um banco de imagens. Ok? Já mostrei muito mais do que isso lá na minha live 35 no meu YouTube. Onde eu falei sobre design com fotografia. Então, fica o convite pra você assistir aqui. Três horas de aula incríveis sobre design com fotografia. Onde várias técnicas e banco de imagens foram colocadas aí. O Pexels também é ótimo. Botão direito. Plugins, né? Clico fora aqui de tudo. Botão direito. Plugins. Pexels. Vamos chamar aqui de Business Woman. E aí? Vamos ter aqui várias fotografias e tal. Tá? Você vai escolher alguma aí que você queira. Tá? Fiquei navegando, navegando, navegando. Enfim, pra não perder muito tempo aqui. Vou vir aqui na imagem, né? Na minha aula. Vou colocar aqui. O exercício que você vai ter que fazer é o seguinte. Você vai ter que reproduzir alguma dessas imagens que eu coloquei aqui. Tá? Reproduzindo alguma dessas imagens. Enviando lá pro meu... Pra minha equipe. Você vai... Você vai aí... Receber, né? Tanto o arquivo do Figma. Como também esse arquivo do Canva aí que eu fiz, né? Com essas peças aqui. Então, você reproduz uma imagem. Manda lá pra minha equipe. Deixa eu até já colocar aqui as instruções. Vai mandar lá pro e-mail suporte. Opa. Esporte arroba dicas visuais. .com.br Ou no Direct. Aí você escolhe. Direct arroba dicas visuais. Vai mandar aí alguma imagem sua aí do Dia das Mulheres. E a equipe vai identificar que você fez o exercício. Né? Claro. Seguindo algumas das técnicas. Não adianta você enviar uma imagem qualquer. Você vai ter que seguir alguma das técnicas aqui. Se quiser trocar as cores. Ah, Diego. Eu não achei essa fotografia aqui. Não precisa se preocupar com a fotografia, tá? Tenta você mesmo recriar algum dos efeitos. Se algum dos efeitos que você tentou recriar, minha equipe identificar, você vai receber aqui este arquivo pra você acessar aí pro seu Canva. E este arquivo pra você acessar pro seu Figma, ok? Pra você dissecar aqui os elementos, ver como eu fiz determinada coisa e assim por diante, tá? Então, suporte arroba dicas visuais.com.br ou arroba dicas visuais lá no Instagram. Envie a mensagem com a tua imagem. Minha equipe vai responder a você. Perfeito? Bom, pra não perder muito tempo, né? Aqui já tem a imagem. Então, copiei aqui. Vou copiar ela aqui. Ctrl V. Vou deixar ela aqui de ladinho. E vou, ó. Já pegar ela aqui e vou botar ela aqui dentro. Ctrl V aqui dentro, ó. E já vou posicionar a minha imagem aqui. Eu identifiquei e gostei dessa imagem por quê? Já que eu já ia fazer o efeito, né? De vidro. Bom, eu já vi que essa imagem tem muita margem, né? Você vê que a menina tá aqui no meio. Ela ocupa aqui, talvez, 20% da imagem. E todo o restante é tudo o espaço que eu posso preencher com coisas aqui. Este lado aqui é mais brilhoso. Este lado aqui é mais escuro. Então, eu vou escolher este lado aqui. Para... Vou deixá-la, então, né? Aqui na lateral direita. E vou aumentar bastante aqui a foto dela. Tá? Segurar o Ctrl aqui. Colocar aqui. Tá? Ó. Deixar o notebook encostado exatamente na margem aqui. Aqui tá ótimo pra mim. Ok? Clica duas vezes. Opa. Deixa eu clicar aqui. Ó. Vou chamar aqui de fundo. Posso até aumentar um pouco mais. Tá? Porque tem essa parte da madeira aqui, ó. Da mesa. Aumentar um pouco mais. Deixar um pouquinho mais pra cá. Ok? Aqui agora é onde eu vou construir todo o meu cenário, né? Então, deixa eu pegar lá os boquês pra você ver. Deixa eu tirar isso aqui. Botão direito. Plugins. Unsplash. Ou Pexels. Ou qualquer outro. Boquê. É assim que se escreve. Tá? B-O-K-E-H. Boquê. E aí você vai ver diferentes maneiras de boquê. Tem claro. Tem escuro. Tem com cidade. Tem com lâmpadas. Tem com iluminações. Tem com árvore de Natal. Você escolhe qual é o estilo de boquê. Você vai colocar. Eu testei com 3, 4 boquês antes de chegar na imagem final. Tá? Se você for ver aqui, ó. Eu tenho aqui. Esse aqui foi o escolhido. Mas eu tenho aqui até outros. Que eu fui testando aqui alguns efeitos, né? Que você vai ver aqui. Então, eu já vou pegar isso aqui já. Ctrl-C. Vou colocar aqui. Mas só pra você ver aqui, ó. Vou clicar fora. Vou pegar isso aqui também. Tá? Vou pegar pro lado de cá. E vou pegar um. Esse aqui. Só pra você ver que o efeito que eu vou utilizar não necessariamente vai funcionar. Não é uma fórmula mágica, tá? Você tem que ter suporte. Você tem que ser delicado nas coisas que você for escolher. Ué? Cadê a imagem? Não baixou? Tá? Você vai ter que construir uma percepção e consumo de imagem. Ó. Vou pegar esse clarinho aqui. Eu vou pegar um último também pra você ver só aqui. Não é porque... Ah, o Diego falou que é pra pegar esse efeito. Então, eu vou pegar. Pô, para de ser... Né? Pensa um pouco. Vou pegar um bem diferentão. Esse colorido aqui vai... Vai... Vai funcionar. Tá? Vou pegar esses três aqui. Qual é o efeito que vai estar aqui? Deixa eu já aplicar aqui pra você ver. Com essa imagem aqui que seria a final, né? Vou pegar e vou botar ele aqui em cima. O Figma, ele tem esses efeitos de... Essas... Mesclagens de camada. Que é o que a gente chama aqui, né? De blend mode. Que são essas mesclagens aqui. Que tem no Photoshop. Tem em outros programas e tal. E aí, ó. Se você mexer nele aqui. ColorDarken, Multiply, ColorBurn, Lighten. Ó, o Lighten já tá ok. O Screen tá legal. Tá? Então, você vai ter que realmente passar tempo descobrindo essas ferramentas aqui. Eu já sei hoje, né? Com o uso massivo que eu tenho já dos meus 15 anos de ferramenta e de estudo, né? De design. Eu sei que Multiply em imagens escuras, ele escurece. O Multiply em imagens claras, ele funciona melhor. O Screen em imagens claras não funciona legal. O Screen em imagens escuras, ele vai omitir o preto e vai brilhar mais. Então, ó. Você vê que por cima da mulher, ele aplica uma camada de sobreposição aqui. Então, eu já sei disso. Por quê? Eu passo o tempo com a ferramenta. Vou deixar exatamente aqui. Mas vou ocultar aqui um pouquinho. Vou chamar aqui de bokeh, ó. E vou ocultar aqui. Só pra você ver os outros, né? Você vê que isso não é uma regra. Você vai ter que testar aqui que funciona. Essa imagem aqui tá muito parecida com a imagem que a gente pegou lá de bokeh. Certo? O outro lá. Então, aqui, ó. Eu já sei que eu vou utilizar, por exemplo, o Screen. Tá aí, ó. Só que aqui já tá por cima da cara da mulher. Eu já não quero muito. Então, eu posso arrastar pra cá. Posso apertar Shift e V pra inverter. Então, o bokeh vai ficar aqui embaixo. Mas tem essas gotas aqui, ó. Ah, não é essas gotas que eu quero. Não quero esse efeito. Beleza. Então, ó. Não funcionou. Não tá legal pra essa imagem aqui. Eu não curti. Vamos pegar o branco aqui, ó. O mais clarinho. Ó. Screen. Olha aí. Já ficou já muito brancão. Deixa eu tentar botar o Multiply. Olha aí, ó. Já não funciona legal. Entendeu? Essa parte escura aqui ficou no rosto da mulher. Então, pode testar o Overlay, o Soft Light. Ok. Mas não funcionou legal. Então, eu fui testando. Testando, testando, testando. Deixa eu pegar esse último aqui. Que pra algumas imagens vai funcionar. Pra outras, não. Vai ter que combinar. Tá? Vai ter que combinar. Olha aí o screen. Ficou o efeito quase que da novela Avenida Brasil, né? Soft Light. Se for esse o efeito que você quer, beleza. Não é o que eu quis tratar pra minha imagem, tá? Eu quero que a mulher realmente apareça. Pô, tô fazendo um post do dia da mulher. E, de repente, a mulher tá ocultada por um negócio. Que mensagem que eu quero passar? Então, esse daqui se encaixou bem, por quê? Ele tá exatamente na diagonal aqui. Tem uns efeitos de iluminações aqui e tal. Se fosse o caso, né? De a imagem ser assim, invertida, né? Se fosse do lado de cá. Basta eu inverter, ó. Botão direito. Flip horizontal. Shift H. Inverto pro outro lado. Coloco aqui. O rosto da mulher aparece aqui. Que legal. Que bacana. Entendeu? Pronto. Então, esse é o efeito que eu queria trabalhar com você. Então, já vou bloquear o bokeh e o fundo. Porque agora eu vou criar aqui o efeito de vidro, né? Então, letra R. Vou criar aqui um retângulo. Aqui. Vou arredondar esse retângulo para 20. Nos cantos dele para 20. Aqui. Até um pouquinho mais. Vou botar 30. E agora o efeito de vidro no figma, né? É muito simples de criar. Então, vamos pintar primeiramente de branco aqui. Vamos vir em efeitos. Vamos clicar em mais. Mudar aqui de drop shadow para background blur. Não é layer blur, tá? Layer blur, ele é o desfoque do objeto. Eu quero desfocar o fundo. Eu quero que o fundo do objeto fique desfocado. Então, é o background blur. E vou botar aqui, por exemplo, para 40. Ah, Diego. Mas não aconteceu nada. Porque a gente tem que reduzir, então, a transparência desse preenchimento. Então, eu vou clicar aqui no meu fio. E aqui vou botar, por exemplo, para 1%. Só para você ver. Que agora ele está, ó. Onde eu colocar é por cima. Ele vai desfocar o fundo. Tá vendo? Ah, mas eu queria um pouquinho mais clarinho, né? Eu não quero que fique tão transparente assim. Então, vamos botar aqui, tipo, 20%. Já ficou com um pouquinho melhor do branco aqui. Vou clicar duas vezes aqui. Vou chamar de vidro. Vou vir aqui em efeitos. Vou clicar em mais. E nesse mais agora, ó. Já vem aqui o drop shadow. Que está fazendo, né? Essa parte com a sombrinha aqui. Vou aumentar um pouco mais esse drop shadow. Então, vou botar aqui, tipo, 30. Reduzir um pouco mais aqui, ó. A parte de baixo dele. Deixar uma sombra mais suave aqui embaixo. Tá? Vou botar aqui, tipo, para 35 a transparência. Tá? Então, parece, né? Que é um elemento 3D por cima. Ok? E aí, para melhorar ainda mais esse efeito de vidro, vou dar o contorno para ele. Tá? O contorno para ele. Então, eu vou vir aqui em Stroke. Mais. Contorno em branco. Só que, ao invés de sólido, eu vou chamar de Linear. E desse Linear, eu vou colocar aqui, na lateral aqui. E nesta outra lateral aqui embaixo. Vou puxar um branco para o meio. Clico aqui. Boto um branco na lateral esquerda. Puxo o transparente para o meio. E um branco na lateral direita. Isso vai fazer com que cause este efeito aqui. Este efeito de objeto translúcido, semitransparente. Tá vendo? Essa elegância aqui. Geralmente, você vai perceber isso aqui nos celulares. Tá? Olha agora para o seu celular. Passa ele na luz. Você vai ver que esses pequenos brilhos aqui vão acontecer na tela do seu celular, nas bordas, nas laterais. Tá? É uma questão de trazer um pouco mais de realismo aqui para aquilo que você precisa. Para fechar, agora tem que preencher com os objetos, né? Com o texto. Então, vou vir aqui, vou aumentar bastante aqui. Vou deixar nesse meu frame. Letra T. Clicar aqui. E vou chamar de Notas. Tá? Este efeito que você está vendo aqui, algumas pessoas já estão utilizando agora e tal. Eles estão utilizando aí no support, uma tendência de design desse tipo aqui. Porque ele lembra as notas da Apple. Então, quem tem Apple aí, quem usa lá o aplicativo Notas, vamos usar aqui, Notes, Apple. Vou clicar aqui em Imagens. Ele lembra aí essas notas, esse lembrete da Apple, esse layout. Nesse formato assim. Então, é só isso. Tipo, simulando como se fosse alguém digitando no celular, um lembrete e assim por diante. Aqui você consegue ver melhor. Então, enfim, é uma tendência. Tá? Não é uma questão só que eu estou te ensinando aqui. Vou mudar aqui a fonte para Roboto. E vou tirar aqui, ao invés de ser tudo... Notas, deixa eu tirar aqui nas três bolinhas. Ele está aqui como caixa alta. Então, vou tirar aqui, ó. Notas. De Black eu vou mudar para Medium. E vou aumentar um pouco mais aqui para 10%. 10% não, 5%. Aqui o tamanho do texto, vou botar 20. Ok? Notas, segura o Alt, bota aqui. Partilhar. Esse daqui eu vou botar até mesmo em Bold, em negrito. Tá? Aqui eu vou ter que mexer na minha imagem. Ou então, já vou começar a posicionar melhor o meu vidro aqui. Ó, o meu fundo aqui. Mexer um pouco mais. Shift-H. Não, ficou branco. O meu vidro aqui. Vou trazer ele um pouco mais para cá. Tá? Ah, está faltando um ponto importante, né? Aqui. Deixou... Letra R. Vou botar aqui um retângulo inteiro. Vou pintar ele de preto. De sólido, vou mudar para Linear. Eu vou só inverter as cores aqui. Tá? E aí eu vou puxar... O quê? Eu vou dar uma leve escurecida aqui embaixo. Né? Leve escurecida aqui embaixo. Aqui, ó. Para que a protuberância, né? O olhar da imagem, para que a pessoa consiga olhar melhor para cá. Quero que eu guiar o olhar da pessoa aqui, né? Deixa eu ver como é que foi aqui que eu posicionei. Ah, sim. Eu pintei de preto. Ok. Tá? Que eu vou chamar de sombra. E vou puxar ela para baixo do vidro. No vidro, ao invés de branco, eu vou colocar preto. Aqui, ó. Preto. Opa. Peguei aqui o contorno. É o fio aqui. Preto. Aqui agora sim. Agora eu estava... Não está dando contraste com compartilhar no branco. Então eu vou botar em preto, porque eu quero só um esfumaçado aqui. Agora sim. No caso das notas aqui, né? Letra P de pato. Seguro shift. Um. Dois. Ligou aqui. Três. Letra V de vinho. Mudar aqui para branco. Mudar aqui nas três bolinhas. Opa. Clica aqui em done. Agora sim. Muda aqui, ó. Para round. Que é um... Deixar as bordas arredondadas desse contorno. E aumentar aqui para dois. Tá? Alinhar ele. Notas aqui. Tá bom? E agora eu terminar de escrever meu teto. Então, colocar ele aqui. Lembre-se. Que vai ser o título da minha nota. Letra K. Aumento aqui. Medium. Vou botar bold. Lembre-se. Boto para baixo. Letra K. Deixa eu botar aqui. Lugar. Deixa eu alinhar a esquerda. Lugar. De mulher. É onde ela quiser. Tá? Eu vou selecionar aqui o formato de caixa de texto. Porque eu consigo diminuir aqui, ó. E aqui, no meu caso, da altura do texto, eu vou botar 100%. 100%. Onde ela quiser. Tá? Mudar de bold para regular. E aumentar. Aqui. Também vou botar 100% aqui. Letra K. Vamos aumentar aqui. Vamos aumentar um pouquinho mais a borda. Vou botar aqui 2. A gente vai ficar melhor. Tá? E por último, agora os ícones, né? Então, usar aquele plugin lá, o Iconify. Botão direito aqui embaixo. Plugins. Iconify. Que a gente já instalou lá na frente. E vou pegar aqui os ícones, né? Então, botei aqui like na pesquisa. Ele já me vê aqui com o coração do Instagram. Certo? Seleciono aqui o coração. Posso já colocar aqui a altura que eu quero, né? Para todo mundo ficar já na mesma altura. Então, vou botar aqui, tipo, 500 aqui. Importar ícone. Ele já importou aqui para cá. Vou pegar o que mais aqui? Vou pegar o comment. De comentário. O comment tem dois M's, tá? Comment. Eu sei que esse aqui é o íconezinho do Instagram. Clico nele aqui. Também a altura de 500. Importar. Importou aqui para o lado. E por último, vou usar o bookmark, né? Bookmark. Que é o salvar do Instagram. É assim que se escreve. Bookmark. Que seria o marcador de livro, né? Esse ícone aqui. Você pode colocar o... Só o contorno ou o preenchido, tá? Eu vou colocar o preenchido para dar a intenção de que eu quero que a pessoa salve aquilo. É um lembrete. Então, vou colocar esse aqui. Importar ícone. Está aqui. Todo mundo igual. Posso fechar. Um ponto importante. Quando você importa ícones aqui para o Figma, ele importa dentro de frames, né? Então, você vai ver os frames aqui. E às vezes, vem com contorno, né? Isso aqui, por exemplo, é um stroke. Ó. Você pode diminuir, aumentar e tal. Nesse caso, botão direito. Outline Stroke. Porque agora eu transformei ele em uma forma. E vou puxar todo mundo aqui para dentro, ó. Puxei para cá. Estou tirando do frame aqui. Tá? Porque eu quero que eles fiquem soltinhos aqui dentro. Esses frames aqui todos eu posso deletar. Ok? Selecionar todo mundo aqui. Um shift e diminuir eles aqui. Aumentar um pouco para cá. Voltar para cá. Tá? Quando eu seleciono elementos assim lateral ou vertical no próprio Figma, ele cria... Deixa eu ver aqui. Posso clicar neles. Vem aqui em cima da parte de alinhamentos e distribuir horizontalmente. Tá? Fica melhor aqui. Letra V. Aqui, ó. Espaçamento entre eles e tal. Vou deixar um espaçamento até bacana, legal. Centralizar eles e botar ao meio, branco, né? Tá aqui. E aí eu pegar a galera toda aqui, ó. Do vidro e para cima. Tudo isso vai... Control G, vou chamar aqui de mensagem. Tá? Tá aí a mensagem. Por último, é a questão do quê? Do ruído, né? Tem um ruídozinho aqui aplicado somente no lembrete. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso aplicando o ruído, né? O noise. Então, já tem um noise que foi aplicado aqui. Vou clicar com... Vou pegar ele mesmo aqui, que já foi aplicado. Ó, noise. Aqui. Control D. E vou puxar ele para o meu frame 2 aqui. Tá? Só que ele está aqui agora. Então, eu puxo ele para cá. Você pode aplicar o noise na imagem toda. Tá? Você pode aplicar o noise na imagem toda. Aí a imagem toda vai ficar com ruído, né? Então, aqui vai ficar com ruído. Ou aplicar o ruído só aqui. Como é que você faz só aqui? Você tem que, então, fazer uma máscara. Então, mensagem. Vou abrir aqui o grupo de mensagem. Tá aqui o vidro. Control D. Vou duplicar aqui. Vou pegar o noise e vou arrastar ele aqui para cima de um dos vidros aqui. Esse vidro de baixo. Seleciona esses dois aqui. Vem aqui na meia-lua e... Pronto. Agora, ele mascarou o noise aqui dentro. Então, só está somente, ó, no mensagem. Então, onde eu colocar a mensagem agora na minha imagem, não só ele vai desfocar o fundo, como também vai ter aí o meu ruído. Aí eu digo que eu quero aumentar a mensagem, a minha mensagem. Se você apertar isso aqui com a letra V, ele vai fazer isso aqui, ó. Então, a letra K, tá? A letra K é a ferramenta de escala do Figma. Ele aumenta ou diminui proporcionalmente. Então, eu vou deixar aqui mesmo, alinhado ao meio. Está aqui, né? Bem rente aqui a cabeça da mulher também e tal. Se eu for caso, eu posso até alinhar a cabeça da mulher junto com a mensagem para ficar ainda mais, certo? Uma única linha de alinhamento, de proximidade, o princípio da proximidade aqui. Então, é como se ela estivesse falando isso aqui para você e tal. E a logomarca, né? Então, por último, está aqui a minha logomarca. Ctrl-C, Ctrl-V. Só que eu vou alinhar ela agora para o lado de cá. Ok? Shift-R. Está aí. Imagem. Perfeito? Então, é isso. O exercício, mais uma vez, é você recriar alguma dessas imagens, seja no Figma, seja no Canva, aplicando alguns dos efeitos. Você vai enviar isso aqui para a minha equipe, seja por e-mail ou o direct no Instagram. Você vai receber, então, este arquivo aqui que eu acabei de criar para você. Na verdade, o arquivo original, onde você vai conseguir pegar aqui as nuances e assim por diante. Como também ter esses arquivos aqui do Canva para você ver ainda mais como eu fiz isso. E, mais uma vez, para as mulheres que estão me assistindo, feliz Dias Internacional da Mulher, tá? Que sejam mulheres criativas, que sejam mulheres respeitadas, mulheres que não só, nesse único dia, tenham aí a sua lembrança, mas que sejam lembradas o ano inteiro, a vida inteira, porque vocês fazem parte da humanidade. Não apenas da vida dos homens, mas da humanidade como um todo. Então, meus parabéns e vamos que vamos, vamos ser cada vez mais criativos. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.